Querendo Scraphead Se a mãe nunca te ensinou o que querer não é poder Ah, uma coisa que eu vou aqui É no... Tá bom Olha o tanto de coisa que eu já tenho Aqui eu não tenho nada Music Box Oxi, ah, manquei pá A pá do macaco eu tenho Eu peguei aquele dia Por que não tá aqui? Tem que levar pra casa? Ah, eu acho que eu soltei Então, abriu rápido, né O computador tá, abriu rapidinho Não foi Olha, eu peguei... Ah, eu fiz o pacto, verdade Eu fiz o summoner O espelho eu fiz Mas o monkey pá Eu peguei e não foi A tag... Ah, já mudou Nossa, é o mal, né O mal, meu Deus do céu É precoce também, não Ô, teu cu Você tem que... Você tem que mandar o... O seu código Que o teu cu que tem que querer Olha Olha, eu tenho os negócios aqui pra fazer Complete jogos perfeitos Colete ossos Tire fotos Três estrelas das pegadas Olha, eu tenho umas minhas... Olha, eu tenho três dias Eu tenho que fazer isso? Atinge a zero de sanidade Ó, o diário... Ó, tenho desafios diários Desculpa o tipo do fantasma Atinge a zero de sanidade Sobreviva apenas com os itens iniciais Jogue em um mapa médio Quantos meninos vão ter hoje A gente vai ter um filme, né? Então que a gente vai Tá bom, Mário, pode criar Que fluidez Eu não sei como tá na live pra vocês, tá bom? O caminho do rato aqui gigante, gente Vocês nem falam Oito nove, zero oito nove Multijogador Ah, então eu, ó É... Solte a merda Zero oito nove, zero oito nove Dois três nove Dois três nove Olá Depende da dificuldade também Olá, tá me ouvindo? Oi Vocês estão me ouvindo, não? Não estamos te ouvindo, não Não Abre a configuração do... É a primeira vez que você tá entrando quando instalou Eu acho que tem que dar uma olhada na configuração Oi Alô? Oi Agora foi Foi? Pronto Agora estamos ouvindo Tá, deixa eu só mudar aqui o controle O botão do rádio normalmente é qual? O V e o B É o B e o B É o B e o B Então eu vou colocar o N O V é geral, o B é radinho Sim Tão me ouvindo Tão me ouvindo o rádio? Oi, oi Tô apertando Oi Tô ouvindo o geral É, tô ouvindo o geral Eu não sei se dá pra ouvir o rádio aqui na van É, eu acho que aqui não dá não Ó, eu tenho umas missões, eu tenho umas missões diárias pra fazer Jogar no mapa médio E eu tenho que tirar foto Mapa médio Eu tenho que tirar foto de nível 3 das pegadas Pronto, então eu vou deixar 120 segundos de pegar Ou vai jogar no pesadelo Vamos no pesadelo, 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 pesadelo O pesadelo é desafio, mas eu acho que... Tem que ser 30 fotos de pegadas Não, é o diário É a foto do diário Não, é o semanal É o semanal a foto 3 estrelas da pegada Mas eu tô falando no meu diário O meu diário tá escrito assim, ó Ah é, deixa eu ver É o semanal É semanal 30 fotos? Ah, eu não tirei nenhuma, tô fora Sim, eu tirei uma só Nossa, tô fora então Não fiz requisito galera Pronto, dei pronto já Esse é o mapa médio Esse é o mapa médio? Esse é o mapa médio Você tem quanto de dinheiro? Porque no pesadelo você vai perder o dinheiro E a gente vai ter que revezar Não, tenho 48 mil Mas em cada partida eu gasta mil só Ah, então 48 partidas aí tá na faixa Eu não cheguei, eu não consegui terminar o modo Aquele Do desafio Faltou uma pro Tito, ele pode ajudar ele também Ah é verdade, vamos fazer o do Tito Vamos fazer qual primeiro? Vamos fazer o do Tito, vamos fazer o do Tito Vamos fazer o do Tito, vamos fazer o do Tito É o mais difícil É mesmo, o Tito precisou sair, né? Dentro de barriga Dentro de barriga Caiu a internet É verdade, caiu a energia Pronto, já tá no modo desafio Agora o mapa tem que ser o É É o 13? Deixa eu ver É o 13 Pronto 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 Eu amo você e mim 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 Eita Tá carregando Ah, ainda quero ir Que ainda não é o do pesadeiro não Porque o do pesadeiro tá tudo quebrado, você entendeu? Fiz um brigadeiro, ai que delícia! Nossa gente, a gente faz muito tempo que eu não como brigadeiro Muito tempo mesmo Olá 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 Ah, vou pegar o MF O MF foi pô Ah, é porque é o modo desafio Olha o caderninho da escola Ontem eu Ontem eu fui jogar o modo desafio Pra ajudar o meu Eben namorado No desafio Caiu três mímicos seguidos É Você tá brincando comigo, sério? É É a Carla Dexter E ela responde Não tenho certeza Alguém tem que escapar Durante o período de caça Tem que achar a evidência com o MF E purificar a área com o incenso E vem o incenso? Não! O que que eles mandam? Purificar o incenso E não mandam incenso Esses filhas da puta É É Não tem cruz Não tem que ser É uma trollagem É uma grande trollagem Ai, mas é tudo correr, gente Ai, ó Bora, troco A gente tá recebendo por hora Tem que ligar o girador Deixa eu ver se é aqui na garagem Não é É lá embaixo Deixa eu subir um pouco a cama pra vocês verem O osso Luz ligada Luz ligada Luz ligada Tem osso aqui na cozinha Osso Ah, tá indo aí, tá indo aí Tem que tirar foto A temperatura tá baixando aqui embaixo, galera Ó, tem o osso ali, tem que tirar foto Eu acho que esse daí já tem É, tem que tirar foto Eu tô sem foto Deixa eu ver Será que está vindo alguma coisa Tá indo te tirar foto, então Vai lá, vai lá O M... O M... O MF Tá com Deus I love your enemy Dancing in the Moon Ó, bem aqui no corredor Tá quase... Tá 13 graus já O MF fez que levantar... Opa Ele tá... Tá querendo... Ele tá meia bomba O MF vai... É Ele tá querendo subir... Mas tá descendo Você está aqui? Tá a quantos graus aqui? Tava 3, deixa eu olhar Tava 3? Então é aqui Você está aqui? Dê-nos um sinal Lá vai eles É um minutinho Dê-nos um sinal Tá 3, mas parou De... Dê-nos um sinal Dê-nos um sinal Tudo E a marca que é evidência Que tem dot Ó, o MF aqui Ele tá... Ó, tá vendo? Ele tá querendo subir Mas tá broxando com a minha voz Ai meu Deus Ai meu Deus Que que eu faço? É complicado É complicado O MF nada Você quer nos machucar? Você quer nos machucar? Até agora só tem dot Só Uhum Carla, você quer nos machucar? Carla, nos dê um sinal Ah O que foi? Ah caralho, deu um sinal Aqui Apareceu um dot Você está aqui? Mas era uma fantasma silenciosa Eu já notei isso Gente O MF A qualquer momento Porque tá foda Ó, eu deixei ali em cima Tá subindo o MF? Não O MF Tipo, ele chega num um só Mas tipo, não faz nada Pegar a câmera Ah, trocou a câmera Trocou a câmera Trocou a câmera Será que é aqui embaixo mesmo? Eu acho que tem orb, hein? Estou vendo ali Escreva no caderno Acho que é orb Olha aí Ela tá passando aqui direto Alguma coisa apitou? Eu também ouvi Mas o que foi que foi apitado? Opa, MF, MF Não, mas é MF Foi 5? Não, não Tá, tá 3, 4 Tá chegando no 4 Não bateu no 4 ainda Tá querendo bater Bateu no 4 Bateu 4 Bateu 8 aqui Bateu 8 Atividade paranormal 4 Tem orb mesmo ou não? Tem orb mesmo ou não? Olha aí Tem orb só Ó Foi só até 4 Tem orb E aí, gente Tem orb ou não tem? Tem orb Tem orb Hummm Ou é orb Ou é... Não tá nevando, né? Então é orb mesmo Tem que ver que o MF pode ser que chegue no 5 Pode ser É Mas não chegou Ainda Vou deixar aqui Tá no chão, caderno Tá no chão, caderno Tá no chão, caderno Você é amigável Você quer desmachucar? Galera Temperatura negativa Temperatura negativa? É Tá Jurei Nossa, a sanidade da DM tá 27 Então, por causa da... Vamos embora então já Já descobrimos que é o que importa É, o importante é descobrir É só pra fazer a missão do título Alguém quer... Vai morrer, né? Não importa pra gente morrer Porque a gente não vai perder nada Mas alguém quer morrer pra ganhar Um... Um boneca amaldiçoado? Quero Boneca amaldiçoado? Aham Bota aí o rei já Já botei Amor Ele tá jogando... Ele tá jogando coisas, hein? Pega esse boneca aqui, ó Eita Peguei Você vai lá pra... Vai lá pra sala Pra... Que sala? Tô lá embaixo Aqui? Aí você... É... Aí você vai ficar dando M2 Que você vai furando ele É... Quando furar o coração Ele vai vir... Vai vir em cima de você Pra te atacar Mas eu posso correr Ou eu vou morrer de qualquer jeito? É... Se me furar o coração Ele vai vir te atacar Aí você pode deixar Dar um loop nele aqui Na... Em volta do sofá Ah... Gente... Então eu quero dizer que eu gosto muito de vocês Foi muito boa a nossa jogabilidade Mas eu... Vou acabar aqui minha vida Tira uma foto Tira uma foto minha Ué... Por que? O que que houve? Eu vou me sacrificar Por quê? Em nome de que? Em nome de detenimento Vamos lá gente Tchau Beijo Tinha que ver se tinha... A mão... Alguma coisa de ultravioleta Não Mas eu... Vou apertar Vou começar a apertar Vai Vai É doido em dois Você vai... Ele é... Ele está jogando coisa Ele está jogando coisa Meu Deus Ele está indo Atividade 10 Ele está atacando Está atacando Está indo Está indo Ele está chegando Ele está chegando Está chegando Não chegou aí Parou Parou de atacar Parou? Tô viva, aí o buraquinho tá comigo Vamos lá Nossa, eu fiz todo esse sermão, porra Ele tava anêmico Eu ia falar até meus pecados Ainda bem que eu não falei Olha o ataque dele 4 segundos O ataque dele praticamente Eu ia falar até meus pecados Pensa se eu falo meus pecados e eu saio viva Na porra Pois é Ele tem que te conviver com isso Fica uma vergonha Todo mundo colocou aí? Colocou o que? Yurei Yurei Então vambando Yurei Vai fazer o resto não? Não, o ataque só pode fazer a missão É só fazer a missão Os caminhão pifou, o caminhão parou Ô gente Não fez o barulho que o caminhão parecia que tinha parado? Amo Só foi pra fazer a missão do título Que a gente vai terminar Fazer com as prendas É que eu já tô roqueira hoje É É fácil É fácil Tudo Tô rico agora Você ganhou quanto? 540 Então você deve ganhar mais de mil 5.500 e pouco Isso, é porque é 5.000 a missão É Não, é tudo Pronto agora, Mario, coloca Pronto, tô botando aqui, ó O pesadelo Eita porra O pesadelo O prefeito quer dizer que ninguém pode morrer? Tem que fazer todos os objetivos Tem que descobrir tudo Tem que ser rápido Aí não quer mais nada, né? Vou ler pra vocês, ó Vou ler pra vocês, ó O fantasma esconderá um tipo de evidência Então vai ser só duas O quarto do fantasma muda ocasionalmente Sem tempo de preparação Curto período de carência de caça Caça de longa duração Mortes aumentam o tempo de caça Pílula de sanidade Restaura muito pouca sanidade Disjuntor começa desligado Quase nenhum esconderijo Ai, meu bonequinho, veio pra cá O café, o bolo O que ele tá desse jeito? O teu cu O teu cu não, o Mario Lembra que eu peguei o pé do macaco? A mão do macaco? Eu tava vendo na live Eu acho que você tem que estralar todos os dedos Não sei Ah não, tá aí ó Não, mas daqui é o seu Porque eu não tenho o tabuleiro aí, Jorge Não tenho essas cartas Tem um monte de coisa aqui Isso daqui é tudo seu É, porque eu peguei, eu lembro que eu usei e peguei Mas eu estralei todos os dedos dele Ah, eu acho que eu tinha que estralar todos os dedos, né? Ô Mario, tu cagou, fez eu cagar no pau Eu também não sei Você é um caçador fantasma aqui particular O profissional Não caga no pau não Você joga esse jogo desde o lançamento Sabe tudo Você é formado nisso Basta ver ali na placa Eu sou o menos experiente Todo mundo Mas tempo não é qualidade Tempo é duração Eu comecei a jogar agora nessa temporada Mas já tava um profissional, ué Tempo, qualidade não é tempo Qualidade é... É, é, é Meu Deus, 84 mesmo É, é... Foi tudo em nome do Web, amor Você começou a jogar porque seu Web namorado jogava, é Mas tinha uma vez... É, ele assistiu pra eu jogar Mas ele, ele... Uma vez eu vi ele lá na... No negócio Na mecânica E você tava jogando Fasmo E ele tava na mecânica É, porque ele é assim Sim, ele me vicia nas coisas e depois ele me viciou em Ragnarok também. Aí eu terminava. Não, tô brincando. Nossa, mas Ragnarok é bom. Não, tô brincando, tô brincando. Oi, Amorelli, como você tá? Bem, se sinto cancelada já já. Não, tô brincando. Não, porque Ragnarok eu gosto. Nossa, esse mapa... Acabou, morremos. Não, mas Daquel não é o que tem a casa do lado, é? É. Da casa lá, Daquel. Não é mapa médio, ele colocou mapa grande. Daqui não é mapa médio nada. Isso é mapa médio. Ah, é mapa médio. É. Gente, pra mim esse mapa é grande. Não. 25 incômodos é médio. Olha, gente, só um adendo, né? Você lembra que a última vez ele deu um triple kill. É melhor a gente não ficar muito perto. Sim. A gente vai ter que ficar perto umas horas, mas não ficar tão vacilando. Não, aham. Não tá rouco. Obrigado pelos seus nove meses. Demô, tchau. Foi meu aniversário. Hoje nasceu nosso bebê. Semana glorificada. Amém. Parabéns, meu amor. Muitas felicidades. Quem pecar vai morrer. Quem pecar vai morrer. Nossa, tá tudo apagado. Não. É que o girador tá desligado, né? O meu bebê caderno fez um mês. É o amorzinho. Oh, oh. Onde é o girador? Aqui. Ah, eu acho que é pra... Acho que é aqui. Tô indo, tô indo, tô indo. Não, mas é bom que deixar as luzes... É do lado da casa. Onde que é o girador? Na casa. Não tem na casa, não. Onde que liga o girador? É dentro da casa? Obrigado, Wesley. Pro seu sub de dois meses. Muito obrigada. E vamos renovar aí, hein? Pelo amor de Deus. A nossa metinha. Tito. Aqui também não. Você tá me vendo? Eu posso ter um pé aqui. Alguém precisa do pé. Ô, Tito. O pé eu já tenho. Não sei o de calmar. Você tá me vendo? Eu tava te vendo, mas agora eu não tô te vendo mais, não. Olha a barraca rosa. Cadê o pé? Quer tirar foto do pé? Eu vou tirar foto. Talvez uma mão pra fora só. Círculo aqui do demônio, viu? Oi. É a minha barraca do Gugu. Cadê o pé, galera? Não sei. Eu não sei onde ele tá. Quem é que tá aqui? Eu já ativei. Você já ativei na barraca do Gugu? Eu já... E aí, Eliott, sai. Eu tive aquela... Eu tive aquele em formato de balenha. Você lembra? Ah, eu sei qual é mais eu tive a... Ah, aqui o gerador, gente. Cliquei. Escuta aí. A barraca do Gugu era toda. Obrigada, Nubia. Obrigada pelas duas inscrições de presente. Muito desobrigado, meu amor. Onde é que liga a luz? Gente, a barraca do Gugu era toda. Ela vinha redondinha assim. Você tacava. E ela se montava. Você... Você foi... Ah, eu tinha... Era meu sonho ter aquele cavalinho que sentava em cima. Mas o meu pai falava que eu era muito grande pelo sonho. Onde é que liga a luz? Ai, eles viam muito bem quando era criança. Eu não sei. Não. Nas barracas é uma lampinha. Né? Teve muita coisa que eu queria que meu pai falava. Não é mais do teu tamanho. Não tem gerador, não? Eu acho que até ele já... Eu já liguei o gerador. Só que aqui... É porque aqui não tem luz. Isso aqui é outro acampamento. Não, mas tem umas lampadinhas ali sim. Tem, ó. Tem essas lampadinhas aqui, ó. Aqui, ó. Ali achou alguma coisa. Porque aqui agora eu não achei nada, né? Não achei nada. Claro. O teu cu acha esse negócio que não fala onde tá? Ele tá lá na casa. O ritual tá lá na casa. O ritual tá lá na casa. Ele tá lá na casa também pra tirar foto, gente. Sabe uma coisa que era meu sonho também? Era um... aqueles brinquedos da Eliana. De fazer comida. Ah, era meu sonho total. Mano, a My Model era um... A My Model era meu sonho de consumo. Meu sonho de consumo. A My Model era a fábrica de chocolate e air de sorvete. Eu não tive nenhuma. A My Model era meu sonho. Eu não quero a sua hora de você ficar penteando a boneca. My Model. Ele vai até dar musiquinha. Ah, é legal. Eu acho legal quando... Gente, o MF nada, hein? Meu Deus. Meu Deus. Mas tá dentro da casa? Um tá em cima. Então o outro tá lá em cima. Ah, eu já tenho um pé. Não sei se eu tenho uns dois pés. Olha aqui quem quiser fazer, ó. Das velas. O modo pesadelo é muito difícil. Aqui, ó. Eu não sei se eu já peguei. Tem dois pés pra pegar? Pra completar o negócio. Tirou foto? Caiu a luz. Pode pegar? Caiu a luz? Ah! Caiu a luz? Teu cu! É porque eu vou ver se era do outro lado do pé, né? Que eu não sei qual esquerdo era direito. Mas você nem deixou pra falar em cima da hora. A temperatura aqui tá caindo, viu? Hã? Tá a quantos graus? Tá caindo mesmo. Aqui tá caindo, ó. O MF ainda tá com Deus. Ai, a sorveteria, o chocolate, tudo era meu sonho. Quando eu entro no banheiro já fica quente de novo. Mas é aqui, eu acho. Vamos ver nesse... Nessa varanda aqui. Gente, aqui já tá... Aqui tá quase... Ele tem que estar chovendo. É, eu acho que é aqui mesmo. É aqui? O MF tá com Deus. Porque às vezes tá... Deixa eu ver bem embaixo. Não, lá embaixo... Eu tava vendo lá embaixo. Não tava não. Era só aqui mesmo. Vou botar um livro aqui já. Eu vou pegar mais coisas lá no caminhão, mais... Você está aqui? Dê-nos um sinal. Dê-nos um sinal. Você é amigável? Ela não fala? Ou ela fala só... Eu não sei. Eu vou pegar mais coisas lá no caminhão. Você tá no caderno, né? Botei. Não tem um cruz. É mesmo. A gente aqui sem ninguém com cruz. A mão... Eu amo. Eu acho que ela atacou. Ela tá atacando. Ela tá atacando? Eu acho que ela atacou. Atacou. Tá atacando que eu não consegui abrir o portão. Tô ouvindo o passo aqui do lado dele. Pronto, abriu o portão. Parou. Alguém morreu? Não, né? Não. Aqui não. Eu vi passos do nosso portão. Mas o portão tava trancado. Então ela tava atacando. Se ela tava atacando, então ela não tá aqui. Porque... Aqui onde a gente tá, não aconteceu nada. Você não escutou não? Os passos ali do lado da gente? Não. Eu não escutei não. Eu só tentei abrir o portão e não foi. Então eu acho que tá em outro canto. Eu vou pegar outro MF pra ver. A gente tá jogando no modo pesadelo. No modo mais difícil. Então deve ser por aqui o teu cu. Eu vou dar uma olhada por aí com você. Ela desligou o gerador. MF aqui onde eu tô. MF 2. Tá em mim. Ai, gente. Não, velho, 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 velho. Ó, gente. Porra. Morre. Não, tô vivo. Tá rindo de que? Meu Deus. Ele veio muito rápido. Que foi isso? Ele tava muito rápido em mim. Nossa, ele veio muito rápido em mim. Ele tá atacando de novo. Teu cu? Ele tá atacando de novo. Teu cu foi embora. Morreu. Teu cu? Morreu bem. O outro morreu aqui. Quem é que tá aqui? Vai morrer. Vai morrer. Morreu todo mundo, gente. Morreu todo mundo? Tá me ouvindo? Eu tô. Eu morri também. Eu morri do teu lado. Eu morri do teu lado. Vocês morreram também? Calma. Olá, mortos. Bem-vindos a outra vida. Você descobriu o que ele tava? Eu descobri, mas quando eu descobri, ele me matou. Ele literalmente nasceu. A gente demorou muito pra descobrir. Trouxe um salgadinho? A gente demorou muito pra achar. No pesadelo, a gente tem que achar rápido onde ele tá. Ele ataca muito rápido. Olha o Tito ali. E ele... Ele andava andando bem rapidinho, né? Ele tava correndo. Sim. Ele tava correndo, louco. Olha o Tito. O que o Tito vai fazer agora? Gente, esse mapa é muito ruim. Ele... Ali não tem nada. Não vai ter nada ali mesmo. Que não é ali que ele tá. Eu amei. Amei que ninguém descobriu nada. Não é, não é ele. Não é ele que veio. Eu descobri, mas eu morri, ué. Vitor Leal, obrigado pelo seu sub. Seja muito bem-vindo. Agora sabe que achei estranho? Eu achei ele tão silencioso. Sim. O MF, nossa, tem que passar bem nos cantinhos. Foi bem no cantinho da barraca branca. Bora, Tito. Se não for aquela pro player. Se vira. Ai, mas o pesadelo já dá um outro chan, né gente? O modo pesadelo já é uma coisa assim mais... Extensa. Vamos morrer e é isso. É, se morreu... Nosso lar. E tu vindo correndo pra cima de mim. E o bicho atrás de tu. É que o bicho nasceu do meu lado. Eu só saí correndo. Aí eu tentando desrecuperar a estamina, mas ele... Ele não para. Ele é muito rápido. Logo que você morreu, ele veio pra cima de mim e eu morri. Logo em seguida. É, foi o double kill. Double kill. Vou fazer um xixizinho. Bora. E aí, ele também é algo. Obrigado, meu amor. Só vou fazer um xixi, gente. Ele não tá ali. Não sei se tu vai morrer também. Ele não tá ali.. Ele não tá ali. Ele não quer me sorrir. I'm gonna put it in I'm gonna put it in I'm gonna tell you all this I'm gonna tell you all this I'm gonna tell you all this Tell me all the things you wanna touch up I hear that you like the bag goes how do you know me? It's that true Yeah you're done E o Tito? O Tito está tentando? O Tito está tentando? O Tito está procurando o fantasma O fantasma nasce aqui, vou mostrar para vocês Aqui, o fantasma nasce aqui E ele vai correndo muito rápido Ele nasce aqui, aqui o MF Cadê vocês? Olha lá, ele está lá caralho Eu estou falando que eu vou mostrar porra Você não sabe, eu também não vou mostrar mais nada Eu estou falando que eu vou mostrar para você O que? O que? Nossa Eu vou mostrar onde o fantasma nasce, você nem foi lá ver Eu estava do teu lado Você está me ouvindo? Não, mas eu ia te mostrar Você não me seguiu, você foi embora Ah, você foi lá para baixo? Eu não vi Eu não quero mais, nunca mais O Tito não morreu ainda? Não, o Tito está nervoso ali O Tito passou o incenso nele, espantou ele O Tito devia ter tomado isso aqui Ele é doido e vir lá assim Tito, pelo amor de Deus, volta aqui Tito Eu vou tomar uma adrenalina Está atacando Meu Deus Está atacando Está atacando Está atacando Está atacando Ele está indo na direção do bicho Olha o bicho, olha o bicho atrás Eita, como corre? Eu vou pegar você, Tito Correu, Tito Tira foto, tira foto Tira foto, Tito Esse mapa aqui é muito ruim Quando morre fica muito mais escuro do que normal Olá, seja bem vindo Olá, bem vindo ao nosso ar Bem vindo ao nosso ar Eu fui o que mais sobreviveu, tá? Não, você não sabe o que aconteceu comigo Vocês não estão ficando Não, o lugar não era nada dentro da casa Vocês estavam loucas Eu e o M.M.F. estava lá na barraca Quando eu cheguei em cima do lugar que eu estava seguindo as sete dias Quando eu cheguei em cima do lugar, o bicho atacou E eu morri, aí eu saí correndo Vocês descobriram Vocês detectaram lá com o cu Estavam enfiando o termômetro no cu Mas o problema Não, o problema Não, o termômetro estava com problema Porque eu estava falando que ele estava ali Começou a abaixar no andar de cima a temperatura O Mário viu também Abaixar é porque estava frio Estava de noite no sereno Ah, claro Estava frio Agora, negativa Era lá onde eu estava Não é negativa, não Eu tenho certeza Eu tenho certeza Que onde eu estava Duvido Era negativa A gente vai A prisão é média? É média Gente, qual que é o grande aqui? Aquele de cinquenta e pouco Ah, não, então Só tem um grande Só tem um grande então? Tem dois, né Que é o de cinquenta e pouco E o de sessenta e pouco Que é o mesmo na cena de sanatório, né? É Hummm São as duas versões do sanatório Entendi Alta prisão Ah não, tem uma escola Que é cinquenta e oito cômodos Não, mas tá bom A escola e o sanatório É, mas elas são grandes Esse aqui Eu ouvi que você gostou Que os egos Há um É verdade É verdade É verdade Nossa Nossa É médio isso aqui Então Pra mim daqui é gigante Tem outro andar eu acho Não tem? Não tem não Eu vou pegar o meu MF Minha lanterna e minha bíblia E o meu chapéuzinho Ah, então o chapéuzinho também tinha esquecido Gente, você perdeu tempo Vai o MF pra esquerda e o outro pra direita Eu vou pelo meio Pelo meio pra biblioteca, prefeitório Eu vou aqui Eu vou pelo lado da direita de cima E depois eu vou pelo de baixo Eita, posso ir no lado Quem tá com o MF termômetro? Eu tô com o MF Eu tô com o termômetro aqui Tá, eu vou com o Mário então Vamos aqui Vamos ir pra cima E vamos ver todos os cantinhos Que o bicho No pesadelo ele já ataca de começo Hã? Quanto faz Vamos vir aqui rapidinho Ah, estamos aqui já Tem que ser ligeira Tem uns quartos aqui Vamos ver Ah, o MF tá ligado Assim ele é desligado É, no banheiro não tem não Deu alguma coisa aí a temperatura? Não Nossa, com tal ogema, meu Deus É uma prisão, né Tito? É uma prisão, né Tito? É uma prisão, né Tito? É muito grande isso aqui É muito grande Daqui é médio aonde? É médio É um labirinto isso aqui, gente Eu já tô perdido já Não sei mais voltar pra entrar ou não Não, eu sei Sim, eu sei Em cima é mais É, se perde mais Embaixo já chega mais tranquilo É, aqui, refeitório também Passado principal E o MF com Deus E o MF com Deus Olha, depois dá pra você ver pela própria câmera do caminhão se tem Orbe Aqui Aqui tem várias câmeras Acabei de pensar nisso Deve ter pensado mesmo Nada ainda Agora tem que descer Porque aqui não tem como A gente tá no pavilhão da esquerda Eu e o teu cu Tá bom Aqui começou a baixar Começou a baixar aqui Opa Naquele mesmo lugar daquele outro dia Naquele mesmo lugar daquele 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 Vem, Tito O teu cu tá com o MF Não, eu não tô com o MF não Eu tô com o Spirit Box Spirit Box Opa Tu tinha que tá com o MF É um espírito E um MF Tô indo aí Com o MF Ele tá aqui sim Porque ele tá Tá marcando aqui Que tá respondendo Hummm Então eu vou ver agora o MF Você quer nos matar? Você tá aqui? Quantos anos você tem? Você quer nos matar? Você está aqui? Ele já tá em alguma cela Vamos ver Você quer nos matar? Gente, eu tenho que pegar a cruz? A cruz tá aí? Opa Opa Foi alguém Aqui Tá aqui MF2 Você quer nos matar? Eu tô em cima dela Eu vou lá pegar a cruz Quantos anos você tem? Eu tô em cima dela Eu tô em cima dela Eu tô em cima dela Mas eu acho que a maioria da prisão é mais dos blocos mesmo Seria bom se nesse óculos aqui, ó Seria bom se nesse óculos aqui, ó Aparecesse o V, sabe? Mas não aparece É Ele atacou? Ele atacou? Atacou Alguém morreu Acho que o doutor morreu Vixi, mano Morreu 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 Mas é aqui mesmo Tem árbitro Tem árbitro Tem árbitro Tá atacando Tem árbitro Tem árbitro É mais alguém? Ah, eu fiz todos os meus desafios para armazenagem Não me fala que todo mundo morreu, não, hein? Gente, alguém tá falando aí? Não acredito que todo mundo morreu, não, gente. Gente, morreu todo mundo? Gente, alguém fala comigo aqui no rádio, por favor! Por favor! Por favor! Por favor! Por favor! Quero ver agora que tá com a insanidade baixa nessa porra! Deixa eu ver, tem orbe, agora vou ver o dot, ultraviolet, vou ver isso. Deixa eu ver o que tem medo! Acho que você tem medo Caderno? Você está aqui? Você quer nos fazer o mal? Eu vou ver o termômetro Eu vou ver o termômetro Não está negativo ainda Você matou por quem? Você é do mal mesmo? Você é do mal? Ou você é amigável e matou só por resenha? Você queria mesmo fazer isso? Você gosta da Britney Spears? Eu também não gosto dela não Não, eu não gosto dela! Eu não gosto dela, não! Eu não gosto, eu não gosto, eu não gosto! Eu não gosto! Eu não gosto! Eu não gosto, eu não gosto! Eu não gosto! Eu não gosto! Ai! Gente, ele veio lá de trás! Ele veio lá de trás! Ele veio lá de trás! olá gente gente ele veio lá de trás viu foi só falar o nome da brickley que é só o que aconteceu ganhei 2 reais eu ainda saí e historicamente eu saí negativo ainda gente mas uma coisa ele não tava lá ele tava lá no fundão ele muda de lugar tem que ficar ligeiramente ele tava andando por ali o Tei ele começa bem forte bem rápido e ele vai envelhecendo se a gente ficar na sala dele provavelmente a gente ficou pouco tempo lá na sala dele e aí ele tava bem forte ainda Jesus a gente ficou na sala dele mó tempão mas acho que a sala dele era lá no fundo gente ele veio lá do fundo e ali a Cruz não adiantou de nada ele tem que passar por cima mulher ele veio do fundo mas ele escreveu num livro ali no começo era ali mesmo se não que a gente ficou pouco tempo ali antes de morrer mas uma coisa ele ele tinha que e a Cruz que não serviu de nada não é porque a Cruz é a Cruz é uma chance de proteção contra o fantasma não é 100% que assim botou a Cruz ele vai queimar a Cruz e assim tem quem diga que na mão eu prefiro botar no chão mas é um negócio meu assim eu também não é porque também né o Thay é o fantasma mais perigoso no começo do jogo olha olha o que eu tô o que eu tô o que que eu leio no chat o que eu tô falando que é o que acontece mesmo ele é um dos mais perigosos só faltou você falar olha só depois que eu falei tá lendo o chat ah não não então quando botou a pista lá e ficou os três eu falei isso pode ser um Thay também porque é babado então que eu já vi a escrita e vi a Orbi só que eu queria ver se tinha pra saber se era o Thay faltava o que pra ser Thay faltava a Dot Dot se fosse temperatura baixa era Revenant se fosse Dot era Thay e ainda tinha o Mari também mas o Mari eu acho que não tava na em cogitação por causa da velocidade que ele tava nossa vamos nesse oh cadê a Ana oh Ana tu sabe se essa se essa casinha aqui é média pelo amor de Deus porque eu já joguei e não contou como média deixa eu ver deixa eu ver gente mas a minha conquista é só jogar no mapa média pra você ganhar não já fiz ah então foi tudo vamos nessa casa vamos nessa casa aqui vamos jogar no pesadelo é melhor a gente jogar em um lugar pequeno pra gente achar mais rápido pronto então vamos na Willow Street mesmo que dá pra dar umas lupadas nele isso eu sei que ele não pode descer não a escola você não é é o farm ele é louco eu só sei tacar pallet o farm é louco o farm é louco eu já fiz todas as diárias só sei pular janela e tacar pallet eu já fiz todas as diárias também eu já fiz todas as diárias também e é para o follow oh eением del estimated eu me mostramos então миллиセ Coro citou falcão homo と pensou ai estou caramba vai olhar muito para mim é você já pensou em fazer um botoxzinha tem que ir com os bigodes jackunes aqui e o que que tem a ver um botox com ahho bigode ahh não sou linda Eu sou linda do meu jeito, porque Deus não comete regros. Olha o cuzão da ideia. Escreve tadinhos do pai. Deixa eu pegar meu MF, meu livro e a minha lanterna. Ó, tem que apagar a vela. A gente tem que ver um evento paranormal e tem que usar o sensor de movimento. Vou pegar o sensor lá. O sensor é aquela bala. Ah, lembrando que não ia dar o Dodds e nem nada. Por quê? Porque é só duas pistas no modo pesadelo. Então não ia dar o terceiro. Ai, meu Deus! Gente! Eu tava fechando o meu cabelo. O que aconteceu? Eu já atacou! Posso entrar? Desculpe o covendo, viu? Eu só vou entrar rapidinho, vou sair, viu? Olha, gente! Eu acho que ia bom! Gente! É aqui na sala. Risca a shade, risca a shade. É aqui na sala. É aqui na sala. É aqui na sala. Não, ele saiu daqui, ó. Gente! É aqui na sala, já tô avisando. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! É aqui não teve o MF ainda. Gente, alguém tá com a cruz? Não, vou lá pegar. Pelo amor de Deus, gente! A cruz tem que sair. Se não cabe, sei lá. Enfia na bunda, nas beiradas da bunda e traz. Traz algum canto, porque a cruz é um item essencial. Gente, o urso é um crânio, é a cabeça. Se alguém não tem... Eu já, eu já, eu já tenho. Mano, olha isso. Esse termômetro tá maluco. Tava baixando, agora tá subindo aqui. As portas tá mexendo aqui, ó. Chegou em 5, agora tá subindo. Aqui é o MF, MF2. Aqui onde eu tô. É aqui, ó. Acho que é aqui, ó. É aqui, ó. É aqui, ó. É aqui, é aqui. É na cozinha. Deu MF5? Não, MF5 não. Deu MF3. Ó, quem precisar de um... De um ossinho do crânio, tá nesse quarto aqui. Você está aqui? Eu já tenho o crânio, eu já tenho o crânio. Eu só não achei o objeto amaldiçoado ainda. Vamos ver se é o... Vou pegar mais coisas. Vou pegar o sal. Se tiver que uma faca é a Britney. Deve ser mesmo. Tem esconderijo aqui na garagem, viu? Como é que sabe o esconderijo? É um lugar esconderijo mesmo, meio assim. Que você vê que tem umas barreiras, umas proteção. Ah, sim, sim. Aqui, ó, aqui, ó. Dot. Tem dot, tem dot. Tem dot? Tem dot. Vou ver se tem orbe. Deixa eu só botar a câmera aqui. Só botar o sal. Tem dot. Até agora é só dot. Um pesadelo sanção do águia, Carlos. Como é que a gente vai chutar a terceira? Não, pelo comportamento fantasma. Ah, tem que estudar o comportamento fantasma. Paga a luz aí pra ver se tem orbe. Falou no rádio, falou, respondeu. Então já tem as duas. Spirit Box. Rafe, Panto, Yukai e Dungeon. Depois de hoje em vai ser legal. E como é que... Ó, pisou no sal, pisou no sal, pisou no sal. Pronto. Então não é o... AAAAAAAH! Olha o dot aí. O dot acabou de rodar. Ai, filha da puta. Que susto. Eu vou tirar uma foto do sal, que eu tenho que tirar três estrelas. Deixa eu ver se vai sair ontem. Ô, gente, ó. Hoje a gente mal teve donantes, hein. Eu tô aqui, mas eu sinto, tá? Eu tenho sentimento. Tirei uma foto aqui. Ó, eu já tirei a foto três estrelas, conta pra você também. Conta pra mim? Ah, então foi tudo. Conta. Mas vou tentar tirar do fantasma. Ó. Vamos ali deliberar. Vamos ali deliberar. É pecado, gente. É pecado. Ah. Hum. Ó, pelas coisas que é, pode ser Yokai, Dungeon, Phantom ou Rafe. O Rafe não vai ser porque o Rafe não pisa no sal. Então, pode ser Yokai, Dungeon ou Phantom. Quando ela apareceu no começo? Ela apareceu de corpo inteiro? Foi meio fantasma, meio fantasma. Foi o corpo inteiro. Não conseguiu tirar foto, né? Não, ninguém tava com a câmera, eu acho. Mas foi de corpo inteiro. Eu nem vi, na verdade, quando ela apareceu no começo. Eu vi, ela tava na sala. Ela apareceu na sala. Só ouvi o batimento cardíaco, só. É, porque não vai ter mais pista, né? Então, a gente vai ter que contar com as características dele. Mas qual que foi? Foi o Dots e o que mais? O Dots e o Spirit Box. Tá. Ó, já sabe que não é o Yokai, né? Ou Rafe? É, porque a gente ficou falando... Ó, não, o Rafe. O Yokai, ele é um fantasma que ele não gosta que fique falando na sala dele. Então, mesmo quem tiver com 100% de sanidade, se ficar falando muito tempo lá, ele pode atacar. Então, a gente já falou bastante lá, eu acho. E ele não atacou. É verdade. Se for o Rafe, não vai tocar no sal, vai? Vamos cantar uma música, né? Agora, a Cruz já tá lá. A Cruz eu botei no chão, a Cruz tá lá no chão. Não pode ser, não é o Yokai e não é o Rafe. Então, pode ser fã doido, gente. Não, o Yokai pode ser também. Assim, o moleque foi que acendeu aqui já... Não sei. O que que acende... O negócio dá aceso... Acendeu sozinho, eu só acendi o da minha mão, só. Ah, é, mas é bom que isso aí não gasta, ele apaga só se ele quiser. E como é que o meu aqui tá aceso na minha mão? Não, não tá apagado. Como é que é aceso? Se for o Deogen, ele vai andar muito lento, né? Precisa do isqueiro. É, o Deogen, quando vem a gente, vai andar muito lento. O Deogen é o mais fácil que tem de enfrentar. Aí pegou, acendeu quando eu joguei no chão, a mão. Agora, porque se for Yokai, o Yokai não é lento. Então, na hora do ataque, ele pode matar a gente. É melhor a gente levar um... Incenso. Você olhar pro Phantom, diminuirá consideravelmente sua sanidade. Tirar uma foto... É, se a gente descobrir que é o Phantom, a gente vai tirar foto, ele vai sumir na hora. E a foto não vai ficar tremida, se for o Phantom. Tá. Se for Deogen... Então, gente, usa aí os incensos que eu não aguento, eu não consigo carregar. Eu tô levando isso aqui pra ele apagar. Leva, traz um incenso, o... Tão cu, traz um incenso. Incenso é pra quê? Pra gente se proteger dele, se ele atacar. Ó, o Dot. Olá, olá. Olá, senhor fantasma. Vamos conversar, vamos conversar. Vamos falar, gente, porque ele pode ser que ele não goste. Oi, oi, oi. Falando na sala dele. E aí? Bom dia, bom dia. Oi, tudo bem? Você não gosta que fala na sua sala? Você tem que se cadastrar com o fundo da bruxa. Ó, ele ia atacar, ele ia atacar. É, ele ia atacar. É porque a gente tá falando. Ah, vai te catar. Você se cadastrou no fundo da BC? O cupom DEMUXHA, o DEMUXHA ABC, é antigo, não funciona mais. Você pode ganhar prêmios incríveis, empurrar. E eles estão mexendo na porta. Essa cruz, ela para quantos ataques? Essa, a cruz 2. Cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Ó, o que que a gente pode fazer? A gente pode ficar aqui, esperando ele atacar. MF3. Ele vai atacar daqui a pouco. A gente fica aqui nessa sala esperando ele atacar, porque a gente consegue ver se ele vai correr pra nossa direção. Que a gente tira dúvida se é o Yokai ou se é o... Ou se é o... O DELGEN. É o DELGEN, é. Olha, ele tava aqui e parou o MF do nada. E aí, ó, fica aqui, ó. Fica alguém aqui na porta, pra quando ele aparecer, tirar a foto, pra ver se ele some. E vem e volta. E pode atacar quando? O MF3. Ataca, ataca. Só que, ó, fiquem mais perto daqui de entrar pra dentro, porque... Entrar pra dentro. Entrar pra dentro. Ele já tá aqui do lado, né? Então a gente não vai ter muito tempo de reação. Eu tô com medo. Eu tô com medo. Você não gosta que fale na sua sala? Mas eu falo, eu falo. Da BC, da D, moxa. Eu tô com o dedo. Tá dando 150 de bônus, hein, pra jogar no jogo da BG. Da PG. Cala a boca. Eu tô reclamando no Spirit Box. Ai, mas tem quase... Manifeste-se. Taca, 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 taca. Show yourself. Apareça, fantasma maldito. Vai, fantasma. Oxe, eu tô o tempo todo não, porra. Ele tá com medo. Steven, você está aqui? Manifeste-se. O nome dele é Steven mesmo? Steven, manifeste-se, Steven. Steven Universe. Dê-nos um sinal. A gente tá tão... Ai, eu tô com medo. Vem. É pesadelo, né? Esqueci. Ai, eu tô com medo, eu tô com medo. Ai, eu tô com medo. Steven Kraft. Manifeste-se, Steven Kraft. Você está com medo? Quem fez sua porta? Você está aqui, Steven Kraft? Eu. Ai, eu tô com medo, eu tô com medo. Faça isso. Apareça, apareça. Steven Kraft. Ataca, ataca. Você sabe onde ele escondeu ele já aqui? Eita, pô. Ó, vamos acender a luz de novo, ele apagou a luz, né? Eita, ele queimou de novo a coisa ali. Gente, Alex, você tem que pegar a outra. Gente, escondeu... Não, não, deixa aqui. Não, ele tem que atacar. Ah, é verdade. Escondo ele já aqui, ó. Steven Kraft. Agora, vamos descobrir se é ele. Vamos descobrir, vamos ficar por aqui, ó. Tem que apagar a luz? Não, não. Obrigado, Elvis Guardiano. Parece um sub de quatro minutos, tá bom? Agora, alguém tem que ficar aqui perto da porta pra tirar foto dele. E eu vou. É. Vem, ataca logo. Uh, ui. Ui, Diablo. Ui. Meu Deus! Abra aqui. Mas é todo mundo? Ui, não deu um loop, não deu falta. Ui, não deu falta. Gente, ele veio do cantinho. Ele veio do cantinho. Não tem o que fazer. E ele ganhou 115 reais. Ganhei 115 reais. Era o Yo-Kai. Era o Yo-Kai mesmo, um vagabundo. Gente, eu não marquei o Yo-Kai. Que merda. Não, eu também não consegui marcar, não. Caiu? Caiu? Caiu. Foi o Titor. Não, não é possível. Não, gente. Pelo amor de Deus. Deixa eu ver. Eu falei ainda, eu, Kai. Mas não deu tempo de marcar, porque todo mundo morreu. Porque se fosse o Delgene, quando ele chegasse na nossa frente, ele ia ficar muito lento. E a gente ia andando e ia lupar ele. Mas esse aí, ele continuou rápido. Cadê o número da sala pra gente falar pro Titor? Titor. 089239. Alguém tem que ficar com incenso. Você nem ligava com incenso, né? A gente ligou, ele não fez nada com ele, o incenso. Nada, nada, nada. Eu liguei. É porque assim, o incenso não... Eu fiquei tão emocionado que eu saí da sala. O incenso, ele só espanta ele um tempo. Então... Só que você tem que usar o incenso e andar, você não pode ficar parado. Só que aí, ele continuou lá arrodeando a gente, né? Ele voltou, ele deu nem tempo de tirar a foto. Então, mas você tem que usar, a gente tem que sair. Gente, por Deus. Ele veio pelo cantinho da parede. E a gente lupando ele no sofá. E aí, ele via que tá igual os que lendo no DVD. Vê quem tá mais pra um lado que o outro. Aí, foi eu pra cada lado. Foi eu pra cada lado aí, meu Deus, deu ruim. Meu, ela veio pelo cantinho da parede, eu não tive nem o que fazer. E eu pensei o quê? Eu pensei, ah, ele vai ficar dando volta. Não, ele parou e gambitou. Imagina, você não? Por que vocês não foram pro esconderijo? Não tem esconderijo certo ali. Ele me matou no esconderijo. Ele me matou no esconderijo. Eu usei o censo, ele saiu de mim. Foi atrás do Mario. Aí, quando acabou o incenso, ele voltou em mim e me pegou lá no esconderijo. É, tipo, o esconderijo é assim. Ele tá na sala, você se esconde. Aí, ele não vai te ver. Ele já tá na tua frente, você se esconde na frente dele. Claro que ele vai. Não, aquilo ali foi... Não, esse bichocão. Mas eu gostei desse mapa. Esse mapa é bom pra... Não, é, então. Foi quase, foi por pouco. Foi por pouco, foi por pouco. Eu gostei também. É, porque a gente ficou na dúvida se era ele ou se era o outro. Sim, sim. Então, ele tava no caminho certo. Não, a gente vai. Dá o pronto aí, galera. Pronto. Gente do céu! Quero ver quando for um demônio. Então... Ele ficou animado com o opão de moço. Então... Deixa eu pegar aqui. Usar o incêndio, quando ele estiver atacando. Apagar a vela. 25%. E 25%. Cadê o meu chat? O chat que o meu chat tinha minimizado. Bora ver se tá aqui, o gerador... Não vai atacar já não, né? O gerador vai lá embaixo. Vou descer lá. Você vai lá? Vou dar uma rodeada aqui com o MF. Tudo aí. Qual o filme hoje? Aquele 16... 16 facadas. Demorando muito, demorando muito. Aqui embaixo não é. Tem certeza. Só se ele mudar pra lá depois, mas agora é o vídeo também. O que eu acho que tá todo esbagaçado? Essas caixas... Aqui eu acho que é a que sabe como esconder o vídeo também, né? Nada, nada. É aqui na garagem. Eu tô falando... Eu tô falando em multado. Eu acho que aqui na garagem tá caindo a temperatura aqui. Deixa eu ver o MF. Ixi, não tem esconderijo aqui não, hein? Tá a quantos graus? Agora tá 10. Dê-nos o sinal. Você está aqui? Tá em 10? Onde você está? Ó, ele... Aqui ele tá coesão, respondendo. Tá chegando nele. Tá chegando nele. O som. Tá bom. Hum... Agora parou em 10. E aí, que aí sim. Parou em 10. Ó. Dê-nos os... Nossa, esses fantasmas são vagabundos, né? É, né? Luz. Olha... A gente tem que procurar rápido, senão a gente vai se lascar. É na cozinha? Será que é na cozinha? Deixa eu ver se tá espantando. Você está aqui? Onde você está? Aqui também. Tá chegando nele. Mas tá baixando o MF, tá com Deus. Vou botar o livro. Escreva! Deixa eu apagar a luz pra falar com ele. Você está aqui com a gente? Escreva no livro. Are you hurt me? Are you hurt me with us? With us? With us? We're gonna hurt me with you too. Eu não tô achando que é aqui. A temperatura tá quanto, gente? Tá 5 graus. É aqui mesmo, dele. É, a temperatura tá baixo. Não, é aqui mesmo, com certeza. Onde você está? Você quer nos machucar? Vou botar a Cruz, hein? Você é amigável? Vou botar a Cruz. Você é amigável? Obrigado, Juxtel. Eu sou parado de 9 meses. Nascendo mais um cabelo bem no dia do manívio. Ai, que delícia. Parabéns, meu amor. Felicidade. Será que ele tá aqui? Tem orbe. Tem orbe, tu? Se tiver mais uma pista só, é um. Se tiver mais duas, eu vou pegar o Sá. Oh, mano. Entra no cômodo, vê se ele tá. Não fez nada, desliga a luz e fecha a porta. Pegaram a vela. Ó, eu vou botar o Sá. Pisou! Pisou no Sá. Pisou? Pisou. Vocês ouviram as pegadas? Vocês ouviram as pegadas? Sopre a vela. Apaga a vela. Apaga a vela. Vai! Temperatura tá a 2 graus. Ai! MF4! MF4! É violeta, não tem? É, agora eu sei. Não tem mãozinha, não. Mãozinha. Eu vou pegar... Pegou o V? Pegou, né? Escreva no caderno. Eu vou ver se tem mais dá pra pegar. A senhora de movimento. A cruz tá lá. A cruz tá no chão. Não tem pra ser que as vezes dá aqui. Mais daqui. Ah, vou pegar já que tá aqui, né? Vamos lá. Ele já queimou a cruz, né? Eita! Tá atacando! A porta tá aberta, vem! Tá aberta! Ah, não, mas... Foi seu susto, foi seu susto. Pai amado, meu pai amado, meu pai amado, meu pai amado, meu pai amado. De novo, ele tá atacando muito, gente. Vambora, vamos sair daqui. Gente, calma aí. Eu acho que agora a gente tem que fazer por turnos. Uma pessoa de cada tem que vir pra morrer. Não, não pra morrer. Mas é porque se ficar todo mundo, vai morrer todo mundo. Mas tem que vir uma pessoa, aí vem. Aí se morrer, aí vai a outra. Aí vem. Mas tem que ir uma por vez. Senão vai morrer todo mundo de uma vez. Vai ser 4 a kill. Ele tá atacando. De mais, atacou de novo? Não, revela. A gente tem que ir uma pessoa por vez agora. Tem. Claro, não precisa. Porque ele vai atacar, ele vai matar. Cada um toma uma injeção aqui. Vou tomar. Tomei. Olha. O Fanta, ela apagou a vela. É, mas a gente tem a missão da sanidade. Não tem ninguém, ó. Como por enquanto só deu o Orbit, não tem como saber se esse Orbit é verdadeiro ou não. O que eu sei, o que eu já vi, é que o Onryl não pode ser, porque ele tava queimando cruz com a vela... Com a chama acesa. O Onryl só tenta atacar, depois que todas as chamas em 4 metros dele estão apagadas. A única coisa que eu sei, ele pisou no sal, ah não, mas nem poderia ser o Orbit. Pisou. Se o Orbit for verdadeiro... Eu vou com incenso. O Orbit tá ali ó, passou de novo ali, vale a ver. Não, sim. Mas é porque se for um mímico pode ser falso. Tá, o que a gente tem que ver agora? O que eu votaria pra fazer, é tentar descobrir alguma coisa dele. O que eu votaria pra fazer, é a gente levar um... Teve MF4, eu não sei se foi agora pro 5 quando ele ataca, quando ele dá um susto. O que a gente podia fazer era botar o microfone lá e se esconder. Esperar ele atacar pra ver se houve alguma coisa, se ele tá correndo, se ele tá andando. Então vamos fazer isso, vamos lá. Pega uns outros microfones desse aqui, pra espalhar lá na casa. Eu vou lá logo botar um e aí depois eu me botar outro. Vocês pegaram aí? Eu tava com incenso. Ah é, não queria voltar lá não. Vamos pegar. Eu botei, ó, bota lá no fundo, lá perto da entrada dos dois quartos. Tá tocando o celular. É susto, é susto, calma. Nossa senhora. Gente, já queimou as duas cruz. Tem aqui no fundo, eu botei no fundo. E onde é que eu vou botar? E onde é que eu vou botar? Tem aqui no fundo. Corre! Tica pinta! Olha isso agora! Eu deixei a porra do incêndio lá na porra! Morreu todo mundo, é? Tá morrendo e você? Eu acho que foi! Nossa, olha isso! Olha isso! Eu acho que foi! É, o MF para! Mário, não está atacando ainda Eu sempre tomo no cu! O que foi? Cadê o Tito? Ele está parado aqui no fundo! O que é que ele tinha? Ele estava lá no basement! Não está focamente! Cadê o Tito? Tá jogando tudo! Cadê o Tito? Cadê o Tito? O Tito já está saindo! Ele estava lá em baixo, já saiu! Ai, não está aí! Esse fantasma me adora, eu só tomo no cu. Então, eu não vi onde que a Demi morreu, pra ser sincero. Meu quarto. Eu vi que o teu cu ficou meio que estagnado ali no lugar. Ele tá ali, tá vendo? Ele tá jogando no modo pesadelo. Não é fácil não, mas o modo pesadelo é pra ser difícil. Mas aí tem um problema na porta, ela morreu no quarto. Ela tentou abrir pro lado errado a porta. Aí acabou morrendo. Tá vendo como me tratam, gente? Você tá vendo como eles assistem a nossa morte? Tá vendo como é? Pior que a porta não tava abrindo mesmo, tava pulando pra dentro lá pra fora. É, mas eles assistem de camarote a nossa morte. Esse aqui tem DOTS que só aparece aqui. Que só dá pra ver daqui, né? Verdade. Não, mas nem tem Gorion. Se ele não tava rápido quando tava correndo, não é o Hayju. Porque ele tava um monte de lanterna lá, um monte de coisa. O Hayju também não é. 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 Agora, o Hantu, deixa eu ver o Hantu. O Hantu, ele gosta muito de frio. Ele... Só que nem deu temperatura baixa. Ah, eu não consegui ver, mas até onde eu tinha visto não tinha nada mesmo, não. Eu vou fazer o seguinte. Pra não morrer os dois, eu vou lá. Eu tô com incenso. Aí vai ver que é o Ty de novo. Depois eu vou estudar direito tudo daqueles fantasmas. Ah, mas é difícil, é muito fantástico. Ah, mas aí na hora a gente desespera, a gente só pensa em correr. Tem que fazer uma faculdade com esses fantasmas tudo aí. Não, mas na hora eu desespero, gente. Você acha que eu vou lembrar? É, não vou lembrar não. Eu acho que eu vou lembrar de apagar a lanterna. É bom em um de cada vez, não vai morrer os dois. Morreu. Morreu não. O incenso deu certo, o incenso deu certo. Não, o incenso deu certo, o incenso deu certo. Desceu. Deixa eu ver onde ela tá. Ela tá chorando. Ela desceu. Olha, é uma velha rindo que nem criança. É, uma velha com riso de criança, né? Não, riso não. Choro. Parou? Parou. O incenso deu certo. Parou. O incenso deu certo. MF4. Ele não fez nada. Ele não fez nada. Ele vai fazer agora. MF5 acho que deu, hein? MF5 deu. 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 MF se fodeu. 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 O MF se fudeu! O MF se fudeu foi o de baixo O de baixo ele bateu uma vez 5 Ele bateu uma vez 5 Ele bateu uma vez Então só pode ser o Bach É o Bach Eu disse Eu vi o MF 5 ali Você acha que é o Bach? Foi! Foi tu que? Foi mesmo Com essas duas pistas de MF 5 e Orbe Só pode ser o Bach Se o Orbe fosse falso Não era Mímico Porque Mímico não tem MF 5 Então se tem Orbe é verdadeiro Se tem MF 5 Pode ser Hariju ou Bach O Hariju ele ia correr que nem louco Quando viu as lanterna E ele tava andando na velocidade normal Mas no pesadelo Ana só dá duas pistas O pesadelo não dá três pistas Entendeu? Aí ele não mostra a outra Ele era um homem com uma foice Agora ele era uma menina O Obaki ele fica mudando de forma Que menina? Era uma veia! Mentira! Eu só vi ele numa forma só Na forma de mulher com um negócio na mão Eu acho que quando ele matou o Teoku Yademi Ele era um homem Não era! Pra mim era uma mulher com um facão Era uma mulher com um facão Era uma mulher com um facão Então pronto Porque agora era uma criança Era uma criança agora? Era uma criança agora? Pra mim era uma velha Mas já foi Já foi o Orbe E já foi o MF Impressão tipo Ah entendi Pode ter começado como uma criança E depois virou uma veia Se for um Obaki ele pode mudar de forma Durante o ataque Não, ele não mudou durante o ataque Aqui na janelinha Olhando daqui O que eu vi foi tipo um homem Com uma foice na mão Agora podia ser uma veia mesmo Agora não era voz de veia Era uma voz de uma criancinha chorando Gente olha Eu Com meus pensamentos Eu acho que pra Obaki tem que ter A Entre Raizu e Obaki Só pode ser Obaki Mas Obaki precisa da 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 Ultraviolet O Raizu ele fica Rápido com objeto eletrônico Mas o Obaki precisa Ele não tava correndo Até quando a Demi e o Teoku tava fugindo O Obaki precisa da Um monte de coisa eletrônica aqui no caminho O Obaki precisa da mão O toque da mão O foda que Será que é isso Será que precisa Não vai ter uma terceira né É mas assim Só de ter MF5 Mas ele não vai deixar a terceira evidência É isso que eu tô falando É isso que eu tô falando Porque o Gório Olha Olha É fantasma É porque não tem a terceira evidência Obaki Eu vou botar Obaki Obaki MF e Trabalho da Tia Orb Ele tem Orb e MF Só não tem o Trabalho Obaki vai deixar Vai deixar Negócio Ao interagir com o ambiente O Obaki 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 Ele deixa ilicíc… Eu falei que eu não vi… Eu fui pelo que o nosso chefe falou, porque… Era a Raizu. Mas que Raizu é esse? Mas só tinha duas coisas. Só tinha duas evidências dele. Não, então… Eu falei que eu não vi ele mudar a forma. Não, não, mas o negócio… Deixa eu falar pra vocês, gente. O Obak, ele é obrigatório dele deixar a maca, deixar o UV. É obrigatório, tipo, mesmo tendo duas, uma tem que ser UV. Uma tem que ser UV. Uma tem que ser UV. E o Raizu, como tem muita eletrônica que a gente colocou os negócios do microfone na casa toda, ele fica louco, entendeu? Só que vocês não ouviram, né? Se tivesse algum médium pra vocês… Ai, não tem. Mas o Mário falou que não era o Raizu. Mas o Mário falou que o Raizu não se mexia com o eletrônico. Mas tinha eletrônico até no nosso cu… Que eu taquei. Mulher, mas o… O Raizu, ele corre muito rápido com o eletrônico. E você estava tudo com o eletrônico. Então, estava tudo com o eletrônico. Ele não estava correndo, ele estava andando. Não, pra mim, ele me matou muito rápido no quarto. Ele me matou muito rápido. Muito rápido. Ela veio… Não, pra você ter uma ideia… Não, ela… É porque ainda não tinha eletrônico, né? Mas quando ele passou pela sala, você estava vendo de longe. Você estava vendo lá da porta. Quando ele passou ali na cozinha… Eu não, mas… Tá bom. É, porque eu me escondi ali na sala e eu vi o espaço dele bem normal, assim. Eu não vi o espaço dele correndo que nem louco. Pra você ter uma ideia, sabe? Na cama, os fantasmas vêm pelo ladinho, né? Essa filha da puta pulou a cama. Olha, me pegar. Pulou. É, babado. Bota aí o… Tá, vamos de novo. Vamos a outra casa, vamos a outra casa. Vamos a outra, a outra, a outra. A outra casa. Não, não é que… É isso, dois andares. Tem a escada logo na porta. Isso. Isso. A escada na porta. Isso. Essa é babado. Mas qual? Aquela que tem um porãozinho, que é a escada do porão embaixo da escada que sobe, né? Isso, isso. Que logo na entrada tem a escada que sobe. Não, gente, é babado. Esses fantasmas… Não tá pra brincadeira. Ah, mas eu tô bem triste que eu não tô com a minha pata do macaco. Dá pronta aí, Tito. Dá pronta aí, Tito. Dá pronta aí, Tito. Passada. Passada. Uuuuh! Estudio de quarenta horas de FASMO! Passada. 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 additional. Vamos ver. Microfone direcional. Tira foto. E o crucifixo. Tudo. Caladrinha... Caladrinha... Ele gosta de ficar nessa salinha. Eu vou procurar o gerador. Tá bom. O gerador tá aqui na garagem. Liguei já. Pode ligar tudo. Vamos. Do with you. It's all for you. Every little thing that I do. I'll tell you all that. Heaven is a place I'll live with you. Tell me all the things you want. Jojo. I heard that. Oh Dermy, se você quiser depois a gente pode forçar para o macaco. Vamos. Mas como é que sabe? Eu estou no andar de cima também. Eu estou no andar de cima também. Tem um MS aqui. Tem um baú aqui. Tem uma caixa. Temperatura caindo aqui. Temperatura caindo aqui. Aonde, aonde? No quarto não dá de cima. No quarto não dá de cima. Aqui Dermy. Ah, MF, MF3. MF3. Já vou botar uma bíblia. Escreva no caderno. Você está entre nós. Você está entre nós. Cadê o baú? Manifesto-se. Aqui ó. Escreveu no caderno. Escreveu, escreveu. O que você está em Thereon? Os caras são todas. Aqui ó. O baú está aqui. Ahh! Não está assisted. Hayを伸ow. Matou! Não, mas é só isso que... Os isso são esses. 元inação. Aqui ó. O baú está vindo? Ah, não. Mas aí você não vaicar coisas nada não. Você está aqui? Dê-nos um sinal Você é amigável Eu vou pegar o Z Você quer nos machucar? Você quer nos machucar? Teu cu? Ih, teu cu foi limpar o cu Vou levar o sal também Teu cu está no caminho? Caramba Vou botar o sal Vamos fazer uma Montinho do Poltergeist Vou botar um sal aqui Que vai que Vou ver aqui o V Eita as pegadas aqui do V Olha as pegadas Que pisou no sal Eita quanta pegada Eita quanta Ó, então pegada geralmente é o V Ó, é Que agora elas estão sumindo Mas ele veio aqui, pisou É, ó Sim, sim Deve ser Poltergeist mesmo Então Então É Ultra Violet Eu acho que é Poltergeist Mas pode ser Demon também Mas se fosse Demon ele já teria matado a gente Sim Tá bem Tá bem mais legal Tem cruz Tem cruz Tem cruz Tem cruz Eu vou pegar uma câmera Para filmar Ah, já tem aqui? Não, vou dar para pegar Eu acho que é Voltou, Tabu? Voltei Voltei Eu tive que atender a porta Parece que é Poltergeist Já tem pegadas E... E eu esqueci o resto E escrito a Voz do Fantasma Olha Teve o que? Protenado! Star Hades Pelas suas fracas Tem escrito o que mais? Quando vier eu tenho que ser Killa Ah é, vocês são brincalhões Certo Vocês conseguem brincar Apaga aluno, só pra ver se tem orbe? Ah não, deixa acesa porque nenhum fantasma vai ter orbe. Já apaga. A porra. Pegar a câmera pra tirar foto. Incende pix. Ô gente, hoje não teve pix. Meu Deus do céu, eu tô muito, meu Deus do céu. Meu menino tá morando lá. Ele explodiu um montinho? Ó, tem que ficar de olho no MF, porque se tiver MF, é o milling. Não, mas o pesadelo é duas pistas só. Ah, é verdade. Ó, se for o milling, tem que ficar com esse microfone, o parabólico na mão, porque ele vai ficar falando mais do que os outros. Ah, então eu vou pegar um. Meu sonho é receber um pix hoje, meu sonho. Meu sonho. Meu sonho. Meu sonho. Meu sonho. O que houve? O que foi isso? O que foi? O que foi? O mar foi destruído. Deve ter crachado, eu acho. Deve ter crachado. E o bicho falou comigo. Falou bruh, 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 bruh. Deve estar pedindo resgate. Eu acho que é o outro, viu? Porque ele não falou aqui, o bicho ia falar? Aham Fala comigo Eu não ouvi não Eu não to ouvindo não Eu to ouvindo Eu to ouvindo Então se ele ta falando bastante Então é o Mili Porque comigo ele não fala Pegou fogo Pegou fogo aqui eu acho Tirou a foto da Cruz E foi a luz né Foi embora Comigo ele não fala no microfone Nenhuma vez Gente queimou de novo a Cruz Caiu a net Mas não voltou ainda Tinha caido a energia Eu tinha cancelado o jogo Gente caiu a net Do Mali Eita Ué Ó Você detectou o som Vou ter que tirar a foto do fantasma Gente O meu óculos ficou preso no meu olho Eu não consigo tirar Segura o T Ah o seu se levantou O de vocês levantou pra mim Vou botar mais Cruz Vou botar mais Cruz Vou botar mais Cruz Da hora A nova cruz A nova cruz já queimou Ele ta nervoso Eu acho que é o Mili Não to vendo ele Vocês viram ele mexendo as coisas? Não Muito? Eu também não vi não Não ele não jogou Ele não jogou Mili Nossa Não Ainda não Porque Meio Não Mas eu consegui ouvir Eu de longe Eu saí do quarto Ele estava do nada Ele falou assim comigo Rrrrr... Cara Eu vou entrar aqui E eu vou entrar no armário Aaaaah 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 Entra esse armário O armário está cheio de coisa! O armário está cheio de coisa! A gente não tem armário vazio não? Ele vai atacar! Ele vai atacar! O principal tem um dos armários! Eu preciso tirar foto! Mas você está careca? Eu estou careca! Acabei de estar estranho! No quarto principal falou que tem dois armários! Não tem não! Aqui é o armário! Tem o armário do quarto! Esses aqui! Não dá para entrar! E é! Está cheio de coisa! Não dá para entrar não! Tem lá no outro quarto não tem? Nesse quarto aqui! Não dá para entrar! Vocês calam! Onde é que eu vou levar? Eu vou tentar tirar uma foto e correr! Tem o cu! Tem o cu! Acho que vou tirar essa... Eu preciso ficar aqui em cima para lutar! Eu acho que é para pegar isso. Sério? Ah, era o Millen, gente! Sabia! Não, não, Mario! Meu Deus! Foi triste. Essa é a nova! A gente tem que... Gente, porque assim, no pesadelo, a gente está com uma coisa, a gente já deve ter que ir. Porque senão a gente vai se fuder. Ah, é tudo... Nossa! Na Europa é hit, né? Nossa! Meu Deus! Dá sorte maior que até 20 mil pessoas jogando! Na Ásia! Na Ásia! Tem 691 pessoas jogando! Eu acho que esse daqui está abogado, hein? 273... 273... Eu não vou sossegar enquanto a gente não descobrir um! Eu não vou sossegar enquanto a gente não descobrir um! Olá! Oi! Eu não vou sossegar até a gente descobrir um! Nossa, mas esse foi quase! Eu falei que era o Millen! E aí, vamos nessa casa de novo? Vamos! 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 Vamos sim! A única coisa... Meu, a gente tem que... No pesadelo, gente, a gente está achando... A gente tem que chutar! Porque se a gente enrolar, o bicho não está nem aí! Ele vai matar todo mundo! Vai matar todo mundo! Sem dó e sem nem perda! Ele não tem dó! Uma coisa que pode ter certeza que ele não vai ter é dó! Entendeu? Ele está nem aí! Ele só espera um tempinho! Não dá para usar o ré? Como assim? Nossa, o teu cu... Meu Deus, o teu cu... Você podia ter ficado calado, né? O que o teu cu falou? Ele quer dar ré? Você não pode usar o ré! Em vez do dó! Ô Demi, o teu cu... O teu cu nunca está pronto, Demi! O teu cu nunca está pronto! É porque eu tenho que fazer a chuca para ele estar pronto! O teu cu... Eu lembro se o meu jogo está na qualidade máxima total, né? Que eu quero que ele exploda! Acabou de pegar o PC que ele puxou! É modo de dizer! Olha, ali a qualidade assombrada não estava muito alto! Meu, que pecado! O Blue! Ah, o Blue eu não gosto não! O Blue eu odeio! Daqui a pouco ela... Nossa, que cheiro de queimado! O Blue me dá enjoo! Vocês também sentem assim? Aquele negócio de... O Blue não! Odeio Blue! O movimento ali também eu odeio! Nossa! É horrível! Eu prefiro mais... Mais bruto! Do que que vocês estão falando, gente? Do que que é isso? Do que que você está falando, Demi? Do Blue! Do que que é Blue? O Blue é um negócio de uma configuração do jogo que deixa o desfoque mais assim, odeio! Ah, sim, sim! O Blue é uma coisa, o Blue é outra! O que que é o Blue? O Blue é a luz! O Blue é aquela que quando você mexe a câmera assim, ele deixa a câmera meio desfocada! E o Blue? O Blue é a luz! O Blue é a luz! Ah, então coloquei mais! O Blue é a luz! Ah, pior que dá pra ver mesmo a diferença! Ah, eu vou botar o Blue! O Blue deixou o Ray Tracing! Deixou o Ray Tracing as luzes! Ó, vocês viram a diferença? Ó! Olha aqui a luz aqui, ó! Tá vendo essa luz aqui, ó? Presta atenção! Viu? Sem Ray Tracing! Com Ray Tracing! É a luz mais verdadeira! Mais verdadeira! Antes ainda! Nossa! Olha, Victor! Você não fala nada! Por favor! Não fale nada! Eu falei, mandei mensagem, você não chama pra jogar! Vou com... com o MF! Gente! Eu vou aí! Não! A câmera! Não tá falando com os play do Nino e o Catarget Bull! Não, amigo! É que eu tô roqueiro! Arrovo hoje! Para, gente! Eu tô com... um moicano de roqueiro! Opa! MF aqui no corredor! Ó! Ele tá aqui, ó! Eu tô exatamente em cima dele! É que a temperatura tá baixando! MF2! É por aqui! Eu vou botar o livro aqui! Você está aqui? Tá baixando onde? Aqui, ó! O meu pai é tudo por aqui! Quantos anos você tem? Responde! Falou! 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 Fagabundo! Fazia viola medroso! Que isso! Você é um homem ou um saco de batata! Ai, eu já falei isso aí uma vez! As duas coisas! Meu pai perguntou pra mim se eu era um homem ou um saco de batata! Eu falei que eu era um saco de batata! Ele me puxou minha orelha! A minha orelha ficou mal vermelhada! Saco de batata, Demi! Eu falei que eu era um saco de batata! Porque eu tinha medo mesmo! Eu sou medrola! Olha a linha de meu pai! Olha! Teve mais medo quando eu era criança! Eu sempre tive muito medo do Chuck! Sempre! Morria de medo do Chuck! Morria de medo do Chuck! E eu sempre passava comercial no SBT! Eu acho que o Chuck só passava no SBT na época! O Mario caiu! O Mario caiu, gente! De novo? De novo! Mas cara, mas já achou o negócio! A temperatura ainda tá... Tá 7! Ó o MF2! É a minha bomba! Agora ele tá pra frente! Ela fala! Agora ele tá aqui! Ó, escreveu! Escreveu no livro! Escreveu no livro também! Fantasma! Escreveu! Fantasma! Vou pegar o sal! Agora pode ser maré! É o Potter Guy! Então... Aí o meu pai... Ele com o meu primo... Que é o meu primo mais velho, né? Tipo... Tem um primo que é muito mais velho que eu! Segurou eu... Pra mim assistir o comercial todinho do Chuck! Ele ficou segurando o meu olho pra mim não fechar! Pra não parar de ter medo! E eu chorando! Eu chorando! Pisou no sal! Pisou no sal! Vamos ver se ele ataca no... Pega um ver! Pega um ver! Pra ver se é a pegada dele! Mas já foi as duas! Ah é! Verdade! Ele falou... Você vai perder uma ideia hoje! E eu morria de... Que gente! Quando passava o comercial do Chuck! Quando já aparecia ele descendo na maquinazinha assim! Eu já saia correndo pela casa! Eu já saia correndo pela casa! E eu tampava meu ouvido! Eu não queria nem ouvir nada! Eu era muito cagona disso! Eu morria mesmo! Eu morria... Ah! Hoje em dia eu não tenho mais medo! Mas já tive muito medo! Nossa! Acho que era o que eu mais tive medo do mundo! A maré ela não ataca no claro viu! Ela não ataca no claro a maré! Então vamos acender todas as luzes! Então provavelmente ela vai querer atacar no... Gosto desse tipo de game! Ele parece mais liso! Mas quase na hora de movimentar! Então... Assim... Não... Não... Eu já fui muito cagona! Hoje em dia eu me assusto! Mas eu não fico sonhando! Sabe? Eu não sonho! Uma coisa que é muito difícil eu sonhar com alguma coisa! Às vezes eu tenho aquela sensação! Então... Se eu fico... Se eu fico assim... Encocada! Pensando em alguma coisa! Aí aquilo pronto! Me domina! Aí eu vou ficar com medo pra terra da minha vida! O que que é hiperosmia? O que que é hiperosmia? 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 É! Não sei! Qual? O que é isso? É o maiorói! Ele sofre de hiperosmia! O maiorói levanta-se da escultura para adrenar energia! Ele se aconha para colocar mais sonhos em suas vítimas, curáveis na pele do cantilho! A gente tá atacando? Não! Só mexer ali na porta ali ó! Fechou! Abre! Eu mandei fechar, porra! Ahn... Quanto mais enfraquecido suas vítimas, mais forte ele se torna! Porém, sua... Hiperosmia! Enfraquecendo-os por períodos mais longos! Ah! Tipo, ele começa forte... Ele começa forte e vai ficando fraco! Entendeu? Não! Não é isso? Mas o que que é hiperosmia? Hiperosmia? Hiperosmia é que ele sente o cheiro! Sensibilidade de cheiro! Cheiro? Então, se perdar já sabe! Ah, então o incenso deve... Não! Ele fica fraco... Ah, ele fica fraco no incenso? Olha a cruz aqui! Que pecado! É, ó... Não tá fazendo nada aí, tá claro! Quer deixar tudo escuro pra ver se vai atacar? Tá, vamos apagar tudo pra ver se atacar... Tá, vai ter uma cruz, gente! Vai ter uma cruz, gente! Ai, Buff! Que horror! É, mas deve ter que apagar a luz, não tem? As lanternas? Tem que apagar, né? Acho que é a lantern... Ah, gente! Mas o primo é em si! Como é que ele vai atacar? Olha! Vamos olhar a sua cara! Olha! É brincadeira, gente! Pelo amor de Deus! Opa! Eu acho que... Eu acho que... Não vai atacar não Maré acho que não é não Então já vamos tirar a maré Fez nada É, a gente ataca no escuro Ataca! Nada Não faz nada É Eu ouvi que você gostou As meninas, amigas É assim É isso Tá então Tá atacando Tá atacando Parou de atacar já gente Cadê vocês? Vocês não morreram não né Vocês morreram? Vocês morreram? Não Vocês morreram? Vai Sabe ai que não está na cama? Sai ai que não está na cama Dois Dois Três Dois Três Três Seu Dois É que não só na cama! Porra! Era espírit. Olha, acertei pelo menos o fantasma. Gente, eu ganhei zero reais. Eu deveria ter ganhado 50 centavos. Porque eu tenho uma foto de um real. Aí ele tirou, pegou tudo. Vamos jogar no pesadelo, mas com três dicas. Esse pesadelo com duas dicas só não dá não. É muito difícil. Não, menos 50% tinha que dar 50 centavos. Será que o Mario foi de vez? Mas é que a gente está jogando no pesadelo. Pesadelo. Olha, já mudaram para o Amador. Meu Deus do céu. Ele criou uma nova. Vamos lá. Não, vou falar para o Mario colocar no pesadelo. Igualzinho no pesadelo, só que com três evidências. Duas evidências é meu boga. Duas evidências é meu boga. Duas evidências é meu boga. Já joguei no Mario. Não, mas ele vai configurar lá o negócio e deixa igualzinho, só que com três evidências. O profissional... Ah, o profissional é fácil. O profissional é fácil. Bem, Demi. Oi. Ó, o pesadelo, ele por si só, ele é três dicas. É duas dicas. Então, o que eu posso fazer é criar uma personalizada. Isso. Criar a configuração do pesadelo e botar três dicas. Isso, isso. Isso, é isso mesmo. É isso. Eu ia tomar palhaçada. Quero tudo igual do pesadelo. Tudo, tudo, tudo. Só que com as três. Tomar no cu. Duas, duas... Sabe o que eu... Duas, duas é duas bolas que eu boto na minha boca. Ah, me poupe. Porra de duas dicas. Tá vindo a minha boceta. Ai, gente. Vai tomar no cu. Eu só vou aí quando eu acertar uma cesta. E você correu pra cima de mim. Ué, eu ia correr pra onde? A porta? Pro outro lado. Que lado? Vou te chamar lado. Tô. 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 Mas agora tem que fazer pá. Mas não contou? Tô. 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 Eu vou fazer quatro. Dois é pá. Mas é assim. Não, deixa o carinho de lá fora não. Só vou quando fazer quatro cestas Vê se você é mola de buraco aqui Não, preciso fazer a cesta Senão vou ter azar Vai, alguém joga comigo Peraí Isso eu aprendi Nossa, mas já? Gente, eu tô falando sério Se eu não fizer quatro cestas Eu não consigo mais jogar Estarta aí, Mário Não, não dá estarta nada Não, vou passar mal Meu Deus do céu Terapia, já vamos falar já? Cara, deixa eu atirar aqui de baixo Faz conta Vai, Mário Vamos Contou duas já Tá pronto, pode começar Demi, vê se você é mola de buraco Ok Acertar o buraco aqui Vê se você é mola de buraco Tem que acertar na rola Vai Errou Ó, quase Eu acho que o pau tem que ser de ladinho É Eu acho que o pau tem que ser de ladinho Pronto, tô pronta, tô pronta O teu cu não tá pronto Esse é aquele pau torto Ó, vai multiplicar por 3,30 Falta o título Tito 3,45, quer dizer Tá bom Bora Demi teu cu Sabe o que você poderia colocar pra diferenciar mais ainda? A gente sem correr Sem correr? Ah, eu gosto de jogar sem correr Então, porque aí eu acho que já vai pros 4 Aí a dificuldade já é mais difícil Vai pra 4,30 sem correr Então vamos Eita, gente É agora Esse é o momento Esse é o momento É Esse é o momento Quem me deu o cu, não Quem me dera Semana que vem Semana que vem Que vai ter BGS Eu vou sair da BGS e ir pra Barbie Aí vai dar o cu? Vou, no Dark Delícia Pronto, dê um pronto aí, galera Dê um pronto Às vezes eu tenho que comprar a camisinha Mas você não Porque não dá Porque eu entro no Dark Com a camisinha assim Demorou Que mentira Se eu venho Se eu venho lá no Dark Room Se eu venho Eu já boto Aí eu vejo E já aceito Eu vou assim Igual a Cinderela Procurando sapatinho Gente, eu tô brincando Eu nunca fui pra Dark Room, tá bom? Eu tenho curiosidade só Eu nunca fui A camisinha A camisinha é um sapatinho de cristal Não, é pior que eu nunca fui pra Dark Room Eu tenho curiosidade pra ir Eu não fui, gente Eu não fui Vamos, Demi, vamos Demi Eu juro que eu nunca fui Eu juro Eu juro pela minha mãe Que eu nunca fui Demi Vamos, Demi Ah, não sei se eu vou Não, eu tenho curiosidade de ir Mas pra fazer alguma coisa Eu não consigo, não Eu não acho Vamos só pra olhar Só pra ficar vendo Vamos na Kevin, Demi Que Kevin é essa? Não, gente Mas É real, é real Gente, a gente tá jogando no nível acima do pesadelo, tá? Só pra vocês verem Que tá dando mais Ligado Ligado, gerador, ligado Tudo MF aqui, nada Eu acho que Dark Room É o que? Você entrar numa sala toda escura E o pessoal vai se pegando Ligou a torneira, gente MF aqui Pode? Ligou a torneira do quarto do... Quem tá ligando e desligando a torneira? Aonde? 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 Eu quero o corredor aqui Eu achei lá mesmo No quarto No quarto aqui Eita! É aqui MF2 É Tá caindo Tá caindo bem às poucas aqui a temperatura Tá a câmera MF3, MF3 Eu tô bem em cima dele, né? Você está aqui? Você está entre nós? Será que o... Manifesta-se Não, tô aqui, tô aqui Pegar mais coisas lá Ai, credo Nossa, tio Lanches Então, filha da puta Agora eu tô com medo Escreveu no... Escreveu a fantasma, já Amo É assim que eu gosto Não gosto de fantasma da frescurento, não Frescurento, olha Tudo Bora Eu vou levar o sal Copiar a câmera E já bota uma cruz aí no chão Eu acho que vai ter esconderijo aqui no corredor Porque os armários lá de baixo Tá tudo ocupado Deixa eu botar a cruz Porque nem vai aqui Ó, botei o sal Ligou o rádio de novo Vocês querem me matar? Você está aqui? Onde você está? Quantos anos você tem? Olha, pisou, pisou Ele tá bem em cima de mim Quantos anos você tem? Ele ligando o rádio e eu desligando Sabe uma coisa que eu nunca vi? O Tabuleiro e o Ijo Nunca mais Pegada, pegada O V Pegada, o V Alguém tem foto? Alguém tem foto? Não tenho, não tenho Tem, tem alguém que está com a foto Tenho, tenho, tem Lá onde? Tirei E a pegada, tirou? Tirei, tirei Tudo Então, pegada, o V O Apotegaster, Dino, O Aluminium Mas serve, pegada, o V? Olha, tem um monte de pegada Um monte de pegada Um monte de pegada Ele está escondendo debaixo da cama Quando tem pegada É ultravioleta A gente concluiu isso jogando, né? Toda vez que a gente vê as pegadas Ultravioleta era uma evidência Pronto, e agora? Tem que O Ijo está quando? O corredor Tem Tem Dois armários livres Não dá para se esconder nesses armários aqui do corredor Tem que segurar a porta, né? Para não entrar Dê-nos um sinal Você quer nos machucar? Ou vai dar temperatura baixa Ou vai dar Pode tirar foto do rádio Quando ele liga A dadinha Ai Ah, mas eu desliguei Se eu tirar agora Eita, um milho Aqueles três de novo, ó Oi, pai, fantasma Ele voltou, galera O sim, o mais temelho de todos O montinho do Apotegaster O montinho do Apotegaster Então faz aí um montinho O MF3 MF3, MF3 MF3, tá Acho que vai ser Ele está localizando três fontes Agora não vai dar Toca a rádio aí, fantasma Vou pegar Sabe o que eu vou pegar? Não, não vou tocar um negócio Porque não vai adiantar É isso daqui Para ver se dá para ouvir a voz Hum, entendi Hum, entendi O que ela falou? Ah, tem que pegar aquele microfone Parabólico E eu tô Fazendo Você ouviu a voz fazendo Xa, 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 xa Não, ela falou Coxinha Com a temperatura estrazerada, tá? Ela falou Coxinha? Tu está com fome E aí, padrela Cinco, as outras Fica com ele, Demi Porque se for um milho Ele fica falando É, ele vai falar com você Várias vezes Que nem ele falou comigo É, comigo ele não está falando não Mas parece que eu estou bem triste, você está trabalhando e você nem falou pra mim que está trabalhando. Ele não fala comigo gente, então não é menino, ele só falou tipo uma coxinha e não falou mais, nunca mais. Ele vai ficar falando, de vez em quando ele vai falar, se ele falar de novo você vai ver. Deixa eu andar pela casa pra ver. Tá bom então. Ah, aqui no quarto tem um lugar pra se esconder também, tem um armário disponível. É ele atacar menos com coxinha. Então, o meu não está falando nada no microfone. Coxinha. Minim, fale comigo. Eu acho que não é Minim não gente, pode desmarcar aí Minim. Ou é o demônio ou é o portegeister. Ele atacou muito objetos, eu não vi ele tacando objetos. Não, reparei. Eu não vi ele tacando objetos nenhum. A torneira do quarto foi ligada. Água aqui ó, vou tirar uma foda. Água. Água de chuca. Ó. Que barulho foi esse? A cruz. A cruz. Nossa. Ele não está mexendo nada então. É demônio. Ele não fala comigo no microfone. Dê-nos o sinal. Oh my darling homers. Galera, estamos de novo galera. Gente, peguei mo... Vamos lá buscar outra cruz. Aí depois a gente se esconde no corredor. Vamos tomar uma injeção também. Vamos tomar uma injeção. Calma, não entra. Não. Vamos tomar um animal. Toma Tito. Vamos ver. Vamos tomar uma injeção. Pode ter que fazer. Para o seu cuidado atacar vai ser 4 peso extra. Então. Gente, alguém levou outra cruz porque... Porque... Se a gente entrar agora, ele já pode atacar Tá, vou botar lá Não, mas eu... Ah, já estão aí, então vai Bora Eu estou com um impenso, se ele quiser se meter a boca e atacar a gente Estou dando uma cabeça verde Já tá Catruz no chão, já tá Catruz no chão Em nome do filho Será que não tem orbe? Alguém viu se tem orbe? Quem tá com câmera aí? Não tem orbe Não, não tem como ter Menos um sinal Por que que tá faltando? O split box ele não fala ou não? Faltando MF ou... MF, temperatura ou... Ah, mexeu, ele tá com um copo ali Não, temperatura, MF... Split box, né? Não lembro, é o split box, né? Gente, se eu fosse vocês Eu ficava ligado nos equipamentos Eleitorais Porque... Um dia pode atacar Nossa, se ele atacar eu vou atacar longe da sua câmera Gente... Eu tô aqui dentro da arma... Tá feio, eu tô aqui no banheiro Era bom testar... Era bom testar o split box Uma pessoa sozinha lá no quarto É... Você está aqui? Tô no banheiro Pô, te tentar... Sabe isso? A temperatura... A fumaça na boca Não quer mais dizer a temperatura Entendeu? Amo, amo A... A fumaça na boca Agora só quer dizer Que você tá no ambiente do fantasma Entendeu? É que o saber da fumaça sai da nossa boca, né? E você tá achando Mas não é Tchau, fantasma Não... Acho que não Ninguém morreu, né? Ai, Glória Eu ia falar isso... Ele... Ele tava rodando... Eu cheguei no quarto e tinha um objeto rodando assim no ar, ó Uuuuh Caçado! Eu acho que era o sapato Ele tava rodando no ar assim, ó Uuuuh Então ele só respondia sozinho Gente, mas ó Tá faltando a Aids daqui, ó A cidade... Vai lá então, Ben É, por mim a gente vai lá Pra ficar lá nos armários escondidos É... Com o incenso na mão, né? Agora, apaga essa lanterna aí, pelo amor de Deus É, mas eu tenho que tirar a foto Olha o rádio! É... Eu ia tirar a foto Eu sinto, galera, que vai celular pra mim Simão, fantasma bundão Oxi... Bom dia Tem um espaço aqui Se cada um segura uma porta Não adianta segurar a porta com a lanterna acesa, viu? Eu tô com licença Qualquer coisa... Apaga a linha! 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 Gente, calma gente, tá tudo bem Ai, eu tô com medo Segura minha mão Que isso? O rádio! Tira a foto! Vamos esperar até a sanidade cair! Eita que tá voando tudo aqui no quarto! Cadê? Tá vendo o show? Olha lá o sapato que eu falei que tava rodando daqui, ó Onde ele tá Tô em pé, ó O sapato em pé Tá tendo o show? É festa? Gente, mas... Que som é esse? Só o rádio Meu Deus Eita! Pelo amor de Deus, que música é essa? Gente, quem vai tirar a foto do fantasma? Pelo amor Pelo amor de Deus, que música é essa? Não Apaga lá o tempo! Pelo amor de Deus, que música é essa? Pelo amor de Deus, que música é tão saudável E agora? Parou? Parou? Acho que parou. O Mário parou? Parou? Eu estou ouvindo. Segura a porta! Parou, parou, parou. Pronto. Parou o ataque, parou o ataque. Parou. Vamos, Davy, vamos, vamos. Vamos. Ó, está com um tênis ali. A sanidade, eu acho que agora foi para zero. Putido, eu não vou com Deus. Nossa, a sanidade ainda não abaixou. Nossa. Oxe, mas o membro da sua equipe deve escapar do fantasma. A gente escapou. É porque ela tem que ver a gente. É, o escapar é ela, tipo, ela te ver e você conseguir se esconder e ela não te pegar. Se você já estava escondida quando ela começou, aí não conta. Eu marquei errado o quê? Ah, eu... Por que eu marquei errado? É DEMON! Temperatura escrita... É PONTEGAISTE. É PONTEGAISTE? Mulher, ele deu... É, porque ele escreveu no livro, deu as pegadas lá ultravioleta e ele falou na Spirit Box. Não deu a temperatura abaixo. Não deu a temperatura abaixo. Foi alguma gay do chat que deve ter falando. E eu caí... Olha lá, a minha interação, minha foto da interação foi três estrelas, tá? De nada. Olha... Olha a foto. Isso fez um barulho. É um quadro. Tudo. Não, mas a minha, isso fez um barulho. Tá o relógio pra mim. Sério? Pra mim tá o quadro. Não, tá o relógio. O Tito tá tacando sapato na gente aqui, ó. Cara, gente, então... Ah... É vocês. Vamos ficar descer a sanidade. Vamos ficar desarmando até descer a sanidade pra gente ganhar dinheiro. Todo mundo tá com incenso? Tito, sapato, voador. Não. Não, já usei. Pô... Ixi, cadê o meu? Usaram o meu. Não, eu tenho o meu incenso que eu não usei. Eu usei um, eu usei o meu. É, eu não usei nem um e o meu já acabou. O meu não tem ali, só tinha três, né? Ah, será que tá com o Tito? Vê se tava com ele. Mas tava com o Tito e ele gastou. Porque ele não pode vencer se ele é preto. Ai, meu pai. Tô com... com a vela. Ó, ligou o rádio de novo, gente. Ó o Tito aqui, ó. Vê se tá com ele. Viu aqui do lado. Tá queimado já. Ele queimou. Vou ficar escondido aqui. Gente, eu ia atirar mais... Foi susto, foi susto. Era susto, era susto. Era susto. Gente, eu enfiei a câmera dentro do meu cu à toa! Eu... Mano! Fecha. Fecha isso aí. Gente, já fiquem escondidos, pelo amor de Deus. Não, a lontana enfiei no meu cu, porra! Por causa que eu não tava apagando essa merda! Apaga essa lontana, porra! Desculpa. E para de falar, gente. Não pode falar, não. Se você quiser que a gente venha aí no seu ramalho, fica falando. É, mas não tá atacando. Isso é susto. Claro. Temi! Socorro! Foi você que abriu! Temi! Socorro! Foi você que abriu! Eu tava segurando sim, gente! E aí, gente! Tchau! Eu douco! E aí! Gostating Hscwnew Harry, ou... Ah lá, que graça. Eu tava segurando, tem um copo lá onde você esteja. Eu tava segurando. Ah lá. Você já parou de atacar? Ô, Mário, você tá aí? Eu não consegui descer. Eu não consegui descer. Ali tá trabalhando. Ah! Eu vou ficar na porta pra te atingir. Eu não consegui descer. Ah, eu não consegui descer. Eu não consegui descer. Eu não consegui descer. Eu não consegui descer. Tô com esteira aqui. Vem, vem. Tô indo. Vamos, vamos, vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Olha, eu juro, eu tava segurando a porta e ela abriu a porta mesmo assim. É, não. Ela abre, mas você fecha de novo que ela não te mata. Ah, mas aí... Ela abriu a minha porta umas três vezes. Então, mas abriu ali, aí eu entendi que você só sai correndo. E eu tô com... Não, teu cu também ficou gritando, né? Mas foi mesmo. Eu fiquei quietinho e só sai correndo. Tá vendo? Ó, mas ainda ninguém... Esse daqui vai ser muito difícil. É, essa de escapar dele eu não quero fazer, não. Eu também não. Eu quero meu dinheiro. Eu quero meu dinheiro. Inchalá. Deixa eu ver. Gente, pôr teu gás. Você marca aí. Tá ótimo. Tira muitas fotos. Vai dar muito... Aqui, ó. Daqui eu quero uns dois mil reais. Bora nós, bora nós. Vamos, vamos embora, gente, pôr teu gás. Já marquei no livro, pôr teu gás. Já marquei no livro, pôr teu gás. Write your name. Ah, amor. Teu cu não foi minha culpa, cara. Olha, eu quero saber... Não, não foi minha culpa. Eu quero saber porque que você... Não. Ele abriu a porta. Não foi eu que abri a porta, teu cu. Para. Mas por que que você não fechou? Por causa que eu não pensei. Eu só corri, eu não sabia. Não queria. Ah, obrigado. Ela... Você abriu a porta... Eu abri, seu filho da puta. Nunca vai sentar no armário que não. Tá? Ela abriu e eu só entrei em desespero e saí correndo. Eu só entrei em desespero. Você não abriu? Você não fechou, quer dizer? Não, eu tava... Não fechou. Eu tava segurando. Deixa eu falar. Eu tava segurando. Eu tava segurando. Só que ela abriu. Só que aí eu entrei em desespero e corri. Você gritou. Eu fui. Uma gazaã. Não, não foi assim não. Eu fiquei quietinho quando eu... Não, você falou. Quando eu abriu a porta, você falou, teme. Foi sim. Tá, boiola? Sim, porque ela já tinha sido matado. Não, mas ainda é minha culpa. Não é minha culpa. Não é minha culpa. Tem que aprender a ser quieta. Nossa, você precisa... Você precisa... Não. Foi mesmo, mas foi. Você nunca mais... Tá bom. Tá bom. Só sei que eu ganhei 1.400 e pouco. E vocês? 10 reais. Tá ótimo, tá ótimo. Tá ótimo. E fique velho. Eu liberei o incenso... Isso. Gente, a gente jogou agora no level mais difícil do que o Pesadelo, hein? Foi equivalente mais difícil que o Pesadelo. É, porque a gente não corria no Pesadelo. Dá pra correr, pelo menos. É. Ó, é... O incenso do T3, ele dura um segundo a mais. Ele tem um alcance maior. Ele parece a lanterna T3. A lanterna, não. A vela. Ele é tipo um... É um negócio aí de... De igreja. Quem é da igreja vai saber. Quem é da igreja vai saber. Quem é da igreja vai saber. Tem um modo insano aqui? É um defomador o nome daquilo. Tem um modo insano? Tem um modo insano? É, tem um modo insano. Que faz o quê? Meu Deus. Quer ver? Ó, o modo insano. Deixa eu ver. Gente! O fantasma irá esconder dois tipos de evidência. Só é uma evidência. Não tem o objeto amaldiçoado pra dar pista pra gente. O quadro do fantasma vai mudar com mais frequência. Sem tempo de preparação e menor sanidade ao começar. Curto período de pausa de caça e duração da impressão digital. Longa duração da caça e morte aumenta a duração. Compre muito sanidade. Restaura muito menos sanidade. O quadro elétrico começa desligado e quase nenhum esconderijo. Nossa, o insano você aceita a morte. Não, o insano literalmente. Você entrou pra morrer. Pronto. Pode levar. Pode levar. Oxi. Pra mim é impossível. Não, vamos continuar no pesadelo desse jeito que tava. Que eu gostei. Mas muda de casa. Tá bom mesmo. Vamos pra Grafton Farmhouse. Peraí que eu vou ter que configurar de novo. Grafton Farmhouse. Não, esse insano aí, gente, pelo amor de Deus. Uma dica. Como anima... Uma dica. A gente só vai ver, tipo, orb. Aí todos os fatados já tem orb. Ah, mas tem que ver o que pisar no salto. Tem que ver o que corre, o que não corre, o que pisca, o que não pisca. O que olha... Olha o que olha nos seus olhos. O que... Gêmeo. Ai, vamos uma vez nesse insano, senão elas vão ficar loucas. Meu Deus do céu, gente. Eu vou enfiar, sabe o que eu vou pegar? Quando eu vier aqui, ó. Quem vai na BGS? Eu vou enfiar uma bola dessa daqui dentro do cu. Tá? O pesadelo, a gente já chega morrendo. Imagina isso só, né? A gente nem vai sair da van. É, ele vem buscar a gente na van. Bom dia. É, ele vai falar, oi gente, bom dia. Vem aqui pegar vocês na van. Quando vamos assistir, fale comigo, hein. Deminha, já tá 0800 por aí. É porque eu já assisti. Eu já assisti. Olá. Vem buscar vocês na van. Hum. Botei ali na van. Vai, Charmaine. Pronto. A gente vai o quê? A gente vai o... O insano, uma vez. Deixa eu mostrar pra vocês boiolos aqui que a gente vai morrer em um minuto. Onde você pegou essa lanterna? No chão, ela sempre fica aqui no chão. Você já vira o plot aqui no chão? Que tem as pistas aqui, ó. Sim, sim. Aonde? Mas daqui é o quê? Eu já vi daqui, mas é o quê? É, alguma coisa com aquelas frases na parede. Não sei o que é, não. Mas o quê que tinha? Não tinha um bicho que tava olhando a gente? Aqui, ó. É a menina ali. Cadê? Ali, ó. Ela tá ouvindo o Kiss. É verdade. A gente vai jogar no modo insano nesse mapa, pode? Vamos pegar pelo menos um mapa mais fácil, né? Pelo amor de Deus. Tá bom. Então vamos. Então vamos ao mapa fácil. Vamos ler daqui, ó. Eu tava precisando daquela casa que a gente foi... Ah, essa casa eu não aguento mais. Não precisa botar muita coisa, não. A gente sabe que tinha uma outra casa, então. Botar essa casa, a casa mais pequenininha. Pode ser, então. Pode ser. É essa do primeiro, é. A gente vai morrer mesmo? Então pelo menos a gente morre em... Não, velho. Essas gays pra apagar o fogo no cu dessas gays. Que cara... Ai, modo insano. Aí tem mais... Ai, vai, meu Deus. Vai, meu Deus. Vai, meu Deus. A escola de 78 lugar no modo insano. Mas o dinheiro que a gente tá perdendo aqui, que quando a gente morrer, quem vai perder o dinheiro aqui no jogo sou eu. Mas você é milionário. Não, então. Então pelo menos vamos numa casa mais tranquila? Vamos. Tem que ser prisão e escola. Prisão e escola se você já querem demais. Nossa, olha aqui o negócio dessa sanidade aqui, ó. Se mandarem um pix pra Demusha, né Demusha? Aí a gente vai, num mapa bem difícil. Vai durar um... Tem água menta. Olha aqui a água menta. Olha aqui, ó. A pílula de sanidade. É uma aguazinha. Manda pix aí, galera. Pra Demusha. É, os pix hoje, olha. Meu Deus, tá faltando 29 reais pra chegar nos 700. E tá com Deus. It's your name across my heart. But it's not a penalty mark. Nossa, eu quase acertei. Damn, seu pronto. Que porra. E uma só já saiu. Jesus. aus. Oh. So... . Você está com pressa, o RCN? Eu não estou com pressa nenhuma Nenhuma Bom, eu vou com o MF É, eu vou com o MF, a lanterna e o... Cadê ela? Olha aqui, o novo Incense Cadê ele? Cadê ele? Ah, que nem a praga! Ah, que bonitinho! Ah, que bonito mesmo! Nossa, muito bonito! Nossa, tá chovendo aí! Morri! Ai! Boa noite! Ah, que medo do céu! Aqui é só para resenha! Vai gente, tem que ser rápido! Vai, vamos correr! Ah, que dá para correr! Opa! MF! MF2! É! Mais um! É aqui! É a cozinha, será? Girador ligado! Vou ter o caderno! Está jogando coisa aqui! Três! MF3 aqui, ó! Três! É na cozinha, ó! É! Aqui está três! Eita, pô! Tá todos! Gente, já está louco! MF3! Tá louco ele! Lembrando que vai ter só uma pista, viu galera? Aham! Então já vamos, já pegar tudo para vir! Sabe o que eu vou pegar agora? Vou pegar o sal e o V! E se ele já pisar, eu já vejo o V! Isso, mas pisou invisível! Você quer me fazer mal? Pisou invisível! Piso no sal! Pisou no sal! Pisou no sal! Pisou no sal! Sobrevivemos, mas... É! Tem orbí, é orbí isso? Ou é frio? Certo... Desliga dois aí, rapazinho. Tô levando a cruz, você não tem ainda? A foto do sol! Tira a foto, alguém? Eu tô com a câmara! Tirei foto... Você quer nos matar? Já foi. Quantos anos você tem? Você está aqui? Olha, ele tá jogando um monte de coisa, gente! É Pottergeister, vamos embora! É Pottergeister! Não me gasto, galera. É Pottergeister. Eu já tô profissional, gente! Gente, é Pottergeister, vem! Vambara! Já foi comigo, eu vou pegar e comer. É Pottergeister, ele tá atacando tudo louco! Vamos ver se tem hora. Ele joga mais que os outros. E é assim, incenso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo... Ai, tô brincando, gente. Não, porque ele balança um destaque também, né? Ele balança um destaque? É, então, ele faz assim... Queimou a cruz? E ataca? De novo? Meu, é Pottergeister! Eu tenho certeza! Tava tudo mexendo... Oxe, o... o Titor morreu? Cadê você? Ah, tá aí? É que eu vou mais coisa no chão pra esse cara a sua. Eu vou levar... Eu vou levar outra cruz. Passei o V, mas eu não vi nada. Gente, é Pottergeister! Confia! Ele tá realmente jogando muita coisa aqui. Não escrevão no livro... Não falhou... É, não tem Orbe não, gente. Tô vendo que tem uma Orbe. Você é amiga... Eita porra! Jogou longe o objeto, viu? É, é Pottergeister! Vamos embora! Confia! Olha, se não for Pottergeister, eu dou meu cu! Ó, mas aí você tem uma vantagem, né? Olha, mas ele já fez dois negócios, a falta, o da insanidade, abaixo de muito sul. Não escreveu nada ainda. Não escreveu nada não, né? Não. Se for Pottergeister, ele deve atacar se estiver sozinho. Deixa eu lá sozinho pra ver. Agora lá. Eu vou lá, confio. Vai com... Tem... Vai com licenso isso. Sim. Ô, Demis, você tá com licenso e não tá com isqueiro. Como é que tu vai acender? Coisa com a força do Espirito Santo. Eu vou... Eu vou lá, ó. Toma um... Toma uma seringa aqui antes de ir... Como é que eu ligar o botão direito, né? É o botão direito, amigo. É, eu só deixo o isqueiro no bolso e aperto o botão direito. Que graça! Fala aí com ele pra ver se ele responde você sozinho. Nada? Nada, nada, nada. Chama ele, o nome dele é John Myers. Shhh... Consumiu a... Periquita aqui. Consumiu a cruz? Ele consumiu a cruz. Não, eu... Ele já tinha atacado antes também. Obrigado, JinxPrice, pelo seu Prime. Muito obrigado, meu amor. Seja muito bem-vindo, hein. Uaah... Não, ele falou que tá falando até agora, mas não deu. Não falou. Gente... Tem uma antena de UV aí? Tem, que eu tô vendo aqui do chão. Não, tem uma aqui comigo. Essa é a Pottergeister. Tem que ser escrita fantasma. Ultraviolet. A antena de UV. Espirit box. Não tá em cima da... Tem uma antena de UV aqui na mesa. Eu não acho que é a Pottergeister aí não. Tem dois rádio aqui. Oi. Eu acho que é a Pottergeister aí não. Passa aí, UV. Vou levar uma vela, vou levar uma vela pra ele apagar. Tem um certo tipo de fantasma que apaga, né? Queria saber, pra poder indicar no Discord. Ó. Ah, pensei que tinha ligado a torneira, mas é um barulho do fogo. Eu tô com medo. Não, mas esse... Esse está com medo não acontece na maneira não. Não, quer dizer, baixa, mas não... Ah, eu tô com medo. Opa, começou a cair, começou a cair. Começou a cair. Começou a cair. O Emerson tá tranquilo. Vê-nos o sinal. Não. O BF tá louco. Não. Agora ele vai atacar pra matar alguém, ok? Acabou as cruzes. Eu tô com medo. Aparece. Dem 순, dem 순. Você quer nos matar? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Abençoe, abençoe, abençoe Nossa, ficou abrindo a minha porta direto O que é isso? 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 Temera equilibrada Temperaturas Temperaturas tão Deus O grau é positivo, né? É positivo Bora, bora, bora Ele tem Não desligou Não desligou, Gerardo Não é só que eu segura a linha Parou o ataque, parou o ataque Ele apagou a luz, agora Não, ele só apaga a luz Ah Ah Pai Qual o filme de hoje? Você não vai ver Fala no chat Quero que eu seja Homem ou mulher Fala ai no chat Quem é? Eu quero que você fale quem você é Fala 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 Se inscreva no canal. 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 Que susto! Pô gente, eu não posso fugir não É que eu ia te avisar, né Quando acabasse o negócio Eu não consegui pegar o termômetro Eu não tô vendo a bolinha Essa bolinha aqui é muito... Eu não consigo ver Tá, eu vou lá Tá bom Eu não vou esquecer você Mas não deu nenhuma reação Gente, não teve reação Nenhuma Não teve nenhuma reação Nenhuma, nenhuma, nenhuma Cinco graus Cinco graus? Ixi, então tá quente É Não é possível que esse tempo todo Não tenha dado Vamos já riscar a temperatura baixa Vamos riscar também O Orbe Fantasma O Spirit Box O teu cú falou horrores lá e falou Meu, eu tô com muito medo Meu, o seu cú não me ajuda, meu Ah, no final não vai ser ninguém O seu cú não me ajuda, meu No final não vai ser ninguém desse jeito Cara, meu, eu não quero isso Agora, sabe o que eu acho estranho? No modo... Obrigado, mãe No modo... Esse modo insanidade O Fantasma O Fantasma era pra ficar trocando de sala Ele não trocou nenhuma vez Não mesmo Isso aí é coisa de Gório Porém, no modo insanidade O Gório é forçado Eu acho que é da... O... O Dots Só se a gente Vamos colocar um Dots em outro canto Gente, não é nada parecido comigo Eu não sei da onde Que as vezes eles tiram que A base dele é igual a minha Não é Gente, é eu pisar pra dentro Vai fechar essa porta É eu pisar Pisei Sai na hora Ele ia me pegar Eu saí na hora É... Ele começou a andar aqui E aí... Ficou na mesma hora Meu Deus Foi eu dar um piso pra dentro Piso bem tipo... A gente entrou lá Acho que ele vai atacar Ah! Dots Dots É Gório É Gório Vamos de Gório É Gório Gente Gente Imagina a Demente acerta Pensou? Gente do céu É Gório Gente, pensou? Ai gente, que seja Gório Pelo amor de Deus É Gório Ai Amooo A gente é muito profissional Nessa porra Caralho Olha Eu peguei com a cara dele Tá, eu vejo o demônio Eu pis na cara Filha da puta Amooo Amooo Gente, olha o 2.126 Meu pai amado Nossa, mas aqui foi profissional babado Nossa Relaxa galera Achei fácil Achei fácil Só precisou metade da equipe morrer Pra poder... Pois é Não, gente Mas olha Nossa, ele não me deu chance Eu fui colocar... Eu fui colocar o dot Eu fui colocar o dot Eu falei, vou ficar na porta E eu vou botar bem aqui Gente Foi questão de um milíssimo Um milésimo Ele fechou a porta e eu consegui sair Porque senão eu ia... Me fudei E aí? Ele não desligou o gerador, né? Ele nem desligou o gerador Não desligou o gerador Não desligou o gerador Tava muito estranho Não tem Não Eu lembrei agora... Eu lembrei agora no final que... É... O dot Não, que ele não muda de lugar Não, que ele não muda de lugar Aí eu falei, ah... Mas foi sorte também o dot Que a gente... Sorte que a gente tava no caminhão E a gente conseguiu ver o dot É... E ele... E ele passou a parte da todinha sem mostrar Parece que ele foi mostrar só agora mesmo Então... Mas foi tudo... Foi tudo... Foi tudo... Foi tudo... Ai, gente... A Demi tá falando? Eu tô... Metade da equipe morreu? Morreu, mano... Eu tô... A Demi tá falando? Eu tô... Tá... Eu muto ela Eu tô ouvindo Será que você não baixou o negócio dela aqui embaixo? Poxa... Eu tô falando... Oi... Tá me ouvindo? Tá... Tá mesmo Eu tô ouvindo... Eu tô ouvindo Gente... Eu tô vendo ela não Será que você não baixou, Tito? Você não baixou o volume? Não... Baixou aqui, ó... Embaixo da foto da pessoa tem esse negocinho Sim, tá normal Ué... E você não apertou no microfonezinho ali dela, não? Não... Tá... Tá tudo normal Gente... Eu vou sair e entrar de novo Não, gente... Eu vou dar a minha bucetinha Você vai dar a sua bucetinha? É... Uhum... Então boa... Boa dada de bucetinha pra você Ah, gente... Um beijo Foi tudo os jogos Ah, gente... Ah, Demi vai já Então tchau, beijo Um beijo Ela vai dar a bucetinha dela Eu amo os cabides Eu amo os cabides Tchau, gente... Um beijo Tchau, beijo, beijo